Vamos mostrar pra você como jogam Campinas e Minas. Campinas do técnico Alexandre Stanzioni. O Sandra é o levantador, o Vini vai de oposto. Os ponteiros, o João Paulo Bravo e o Seco. Os dois centrais e o Líbero. Tem o Gustavão, tem o Luizinho e o Líbero, o Ari. Daqui a pouco o Marco vai falar sobre os Líberos do Campinas. São dois, daqui a pouco o Marco fala, você tem aí a relação dos reservas. Pará, Jotinho, Baiano, o Dianine e o João Paulo Tavares. Alexandre Stanzioni é o treinador da equipe de Campinas na quarta colocação. E o Minas agora o quinto colocado. O levantador é o Everaldo, o Escobar é o posto. Os ponteiros, Bruno Canuto e o João Rafael. Ali jogadores de meio, os centrais, o Flávio e o Petros. E o Lucianinho, que é o Líbero da equipe do Minas. Neri Tambeiro é o treinador. E os reservas da equipe do Minas. Samuel, Felipe, Thiago, Otávio e o Franco. Aí, portanto, a confirmação das duas equipes para o início da partida aqui no ginásio do Taquarau. Arbitragem. Primeiro árbitro do Paraná, está aí o Paulo Ricardo Turci. Trabalha com o Carlos Alberto Valderrama. Aí o Valderrama, segundo árbitro. Público ainda chegando aqui ao ginásio do Taquarau. Agora os jogadores sendo apresentados, os jogadores da equipe da casa. O Minas já foi apresentado um a um, né? Um jogador de cada vez. E agora Campinas. Campinas tem 12 vitórias e 5 derrotas. O Minas também tem 12 vitórias e 5 derrotas. A diferença na pontuação é que Campinas ganhou mais 3x0 e 3x1, né? Então tem mais pontos do que o Minas. Mas são 12 vitórias e 5 derrotas para cada equipe. Vamos para o jogo, hein? E eles possam apresentar um bom espetáculo para você. Ligado no Super Sábado da Super Liga Masculina. Aí o levantador Sandro. Da equipe da casa. Campinas foi ultrapassado na rodada pelo SESI. O SESI ganhou, né? Do Canuas 3x0. Foi a 37 pontos. Jogou Campinas para a quarta colocação. E agora Campinas enfrenta o Minas. A bola do segundo árbitro foi entregue ali agora para o Sandro para ele sacar. Paulo Ricardo Turci vai autorizar. Está aí o Sandro. Super Sábado, Super Liga Masculina. Ginásio do Taquarau. Ginásio Gualberto Jordano Ribeiro aqui em Campinas. Ouvimos o apito do Paulo Ricardo Turci. Sacou o Sandro. Está começando o jogo aqui em Campinas. E o primeiro ponto é Mineiro. Ali no meio. Flávio. Soltou o braço ali. Primeiro ponto do Minas. Com a zero o Minas. Aí o Flávio já recebe a pressão da torcida aqui no ginásio do Taquarau. Sandro preparou. E a bola do Bravo saiu. É ponto do Minas. Tem até uma reclamação de toque na rede ali. Aí o Stanzione. 2 a 0 Minas. A gente está revendo. Daqui a pouco a gente recupera aí esta imagem. Não tocou ali no bloqueio não. Dificuldade ali com o Bravo. Seco foi buscar. O Vini passou. Trabalha a equipe do Minas. E bola no chão. João Rafael ali na entrada de rede. Minas começa com tudo. João Rafael um jogador com muito potencial físico inclusive. O Norteiro tem apenas 21 anos. Viu um drama. Ficou quase dois anos afastado das quadras. Com cirurgia nos dois joelhos. Voltou a ter problemas este ano. Enfim. Parece recuperado. É a aposta do Minas. Gustavão. Agora tocou no bloqueio. O Minas é o primeiro ponto. Campinas na partida. No primeiro turno em Belo Horizonte. Dia 23 de novembro. Campinas venceu lá. 3 a 0. Está sacando aí o João Paulo Bravo. Erro de saque do Bravo. Ponto. Minas é o quarto ponto. Aí o Neri Tambeiro, né? Estava vendo ali o treinador da equipe do Minas. Pronto para sacar o Escobar. Dificuldade ali para o Líbero Ari. Vini. Bloqueio do Minas. Sandro com dificuldade. E um. Gustavão. Mandou a bola lá do outro lado. Ainda a bola do Sandro. Porque o passe contra-ataque não foi bem feito. Mas o Sandro levantando com uma das mãos. É um só a parte. Extrema habilidade ao trabalhar o fundamento com uma das mãos. Campinas 2, Minas 4. Primeiros momentos da partida. Aí vem a bola do Gustavão. Trabalho do levantador. João Rafael. Teve defesa lá no fundo. Outro trabalho do Sandro para o Luizinho. Mas a bola voltou. Na parede mineira. Primeiro ponto de bloqueio da partida. Justamente do Petro. O jogador acabou sendo escalado. Porque o Otávio. Como bem disse a Fabiola no início da transmissão. Uma indisposição estomacal. Acabou ficando no banco de reservas para a partida de hoje. O Otávio. É uma das principais centrais da equipe do Minas. 5 a 2 para o Minas. Expectativa ali do Ari. Pronto para sacar o João Rafael. Soltou a bola e mandou. Passa e saiu. Sandro preparou para o Luizinho. Terceiro ponto Campinas. Na rodada passada Campinas foi a Canoas e perdeu. 3 a 1. O Minas jogou em casa e ganhou do São José. 3 a 1. Está sacando o Vini. Bola fora do Vini. Sexto ponto do Minas. Veja aí o recado ali do Neiri Tambeiro. Para o levantador. Vai sacar o Petros. Bola do Petros. Passa e saiu. Nas mãos do levantador. Bola difícil ali para o Vini. Escobar. Teve defesa. João Paulo Bravo. Bola do Seco. E a bola do Seco no chão. É ponto Campinas. Outro 20 anos de idade. Em função da ausência do João Paulo Tavares. Poupado para a partida de hoje. Está tendo essa oportunidade. É um dos garotos que vieram da base da equipe de Campinas. Esse patrocinador apoia também as visões de base. Trabalho em Campinas. Herésia. Muito bem feito. Seco sacou. Caiu o levantador. O Everaldo. Chegada do Flávio. É ponto do Minas. Minas vai na frente no marcador. 7 a 4. Joto. Alexandre, técnico de Campinas. Muito preocupado com o Bravo e com o Tavares. As condições físicas. Eles estão muito cansados. Por isso, como já disse o Marquinho, ele pretende revezar os dois aí na partida. Sacou o Everaldo. Seco. Sandro. Bravo na bola. O Ari trabalhou ali o Líbero. Bola para o Vini. Não toca no bloqueio. É ponto do Minas. Nenhum dos juízes deu desvio. Inclusive, os juízes de linha também não anotaram esse desvio. O que não aconteceu? Parece que uma bola não muda a trajetória. Ela não muda o giro. Passa muito próximo. Mas não toca no bloqueio do Bruno Canuto, não. Primeiro tempo técnico da partida. 8 a 4 para o Minas. Tudo. Todas as bolsas que tiveram, vamos tentar lá para ele. Nós temos que organizar. Tem certinho ali. Junta esse. Vai voltar, sobe a bola. Dá tempo de entrar. Primeiro homem chegar e jogar. É essa que nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos lá. Vale, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Vamos acertar o João Bravo. Vamos ter que fazer esse milagro. Nós ficamos devendo aquela explicação do Marco Freitas, né? Pelo fato de Campinas atuar com dois líberos, né, Marco? Exatamente. É uma premissa, né? Os treinadores podem escalar dois líberos na relação de 12 jogadores. E o Alessandro Stanzioni adapta o Ari, que é um atacante. Um ponteiro de, aliás, muito talento. Campeão mundial na categoria sub-23, mas que vem com uma lesão chata no ombro. Ele já, na última temporada, substituiu o Serginho quando ele jogava pelo SESI nessa função. Então, ele é o líbero escalado para receber o saque. Ou seja, quando o Minas tem o saque, o escalado é o Ari. Quando Campinas tem o saque, o escalado é o Pará, que é o outro líbero. Esse de origem mesmo, nessa função, que é um especialista na defesa. Estávamos mostrando ali o Ari no saque agora da equipe do Minas. Olha o Ari ali, Manchete, levantando essa bola para o Vini. O Lucianinho lá do outro lado. Ponto do Minas, é o nono ponto. Está pedindo tempo ali o Stanzioni. Está parando o jogo no nono ponto do Minas, 9 a 4. Aí está falando o Neri Tambeiro. Ele vem com o A, de novo. Se apertar, se for todo o impasse B, acelera, de novo, antecipa, chama com essa e vai no jogo. De novo, volta mais um aí, vai embora. Jota, o Alex Stanzioni, da nossa primeira temporada dirigindo a equipe de Campinas. Ele veio para o lugar do Rivete. Ele é um treinador que trabalhou durante muitos anos com o Rubinho, que é assistente técnico da seleção brasileira, assistente técnico do Bernardinho. Para mim, um dos grandes especialistas na matéria do esporte aqui no nosso país. Então, bebeu numa fonte maravilhosa. Trabalha com essa turma de São Bernardo desde a época que o patrocinador era urbanês. Trabalharam no final dos anos 90, depois de São Bernardo. Enfim, está tendo a sua primeira oportunidade. O Alex Stanzioni também tem formação em marketing esportivo. É um sujeito muito atento a tudo que envolve o voleibol profissional. Está aí o Stanzioni. Está sacando o levantador Everaldo. Seco, Sandro. Bola do João Paulo Bravo. E a bola foi no chão, foi boa. Ponto, Campinas. Primeiro ponto. Vice-campeão olímpico da seleção brasileira em 2012, João Paulo Bravo. Quinto ponto, Campinas. Está aí o Vini. Hoje está de oposto. Está sacando o Lumezinho para a equipe da casa. Está perdendo o jogo, Campinas. É o primeiro set. Everaldo. Escobar bloqueado. Mas a bola do bloqueio saiu. É ponto do Minas. No primeiro ponto do grande pontuador do Minas na competição, uma aposta do Nerita Ambeiro. Você tem ideia, Jota Escobar jogava voleibol de praia por Cuba e eventualmente participava do Campeonato Nacional de Voleibol de Quadra. Uma aposta que deu muito certo. Aí vem a bola do Bruno Canuto. Passa e saiu. Não muito legal, mas o Sandro deixou a bola super legal ali para o Gustavão. Os dois maiores pontuadores são centrais. Gustavão por Campinas marcando o seu terceiro ponto. E o Flávio, central do Minas, também tem três pontos. Minas está ganhando este 7, 10 a 6. Sacou Sandro, Lucianinho, Everaldo. E a bola no chão do João Rafael. Belo trabalho do Minas. Décimo primeiro ponto. Terminou. Terminou o Macaé e Flamengo. Um a um. Campeonato Carioca. Seis para o Campinas, onze para o Minas. Está sacando Flávio. Flávio sacou e errou. Primeiro erro do Minas nesse fundamento. O Campinas já havia cometido dois erros de saco. Nesta segunda-feira volta o Bem Amigos com o Galvão Bueno. Nove da noite, ao vivo, ele vai receber o técnico do Corinthians, o Tite. Saiu o passo ali para o Everaldo. Escombar! Para cima do Sandro. Que saúde, hein? Ele que chegou fora de forma, fora de peso. Diferentemente dos jogadores da seleção cubana, ele não precisou fazer aquele período de carência obrigatório para o jogador da seleção cubana. Aqueles dois anos de carência, não. Ele veio e se preparou adequadamente. Está brilhando, vestindo a camisa mais tradicional do voleibol brasileiro. Escombar na bola. Ele erra, concede o oitavo ponto a Campinas. Daqui a pouquinho a gente vai, quando os jogos acabarem, né? Está terminando São José e Taubaté. Volei Sul e Juiz de Fora. Montes Claros e Maringá começaram às sete da noite. Daqui a pouco a gente vai confirmar esses resultados. Olha o Escombar aí. Soltou o braço de novo, hein? Que saúde, hein, Jota? Bola muito distante da rede. Ele não quis saber, não. Soltou o braço, está batendo papo com o Neri. Neri também é treinador já bastante experiente. Tem 46 anos de idade. Trabalhou no voleibol de praia em alto nível. Teve no voleibol da Rússia. Foi assistente técnico de Giovani, campeão da Superliga 2010-2011. Cus levantador era o Sandro da equipe de Campinas. Conhece bem o levantador da equipe campineira. Sandro, Luizinho. E a bola voltou. E é ponto do Minas. Sandro foi pego no contrapé ali. Fiquei até preocupado se ele sentia alguma lesão. Ele deu uma freada esquisita e não conseguiu reagir. Acompanha só. É. Fez o breque ali e preocupou, né, Marcos? Exatamente, Jota. Olha, Minas agora abriu seis pontos. Está aí o João Rafael sacando para a equipe do Minas. Sandro. Seco na bola. E bola fora. É ponto do Minas. Terceiro erro de ataque da equipe de Campinas. No total de cinco erros dados ao adversário na soma geral dos fundamentos. Está sacando o João Rafael. Dificuldade na recepção. Ari. Vini. Everaldo. E é ponto do Minas. Condução ali, Marcos. Bem marcado. Condução do Seco na tentativa de recuperação depois da boa bola de segura do Everaldo. E o segundo tempo técnico da partida, hein? 16 a 8 para o Minas aqui em Campinas. É. Bota muito nervoso. Exatamente. O cara está encaixando. Tranquilidade para fazer. É. Estamos preparados para fazer. Não. A bola é altinha. Bola da rede ali um pouquinho. Senão não vai trabalhar. E paciência para jogar. Está muito na formação para fazer isso. Então é, dá um controle para o nosso passe que uma rotação saia legal. Os centrais vão jogar. Tranquilidade. Mais tranquilidade. Deixa cada vez com menos espaço. O cara vai engraçar mais. Deixa com menos espaço. É isso que virar para a outra foda. Vai embora. 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 É. É uma grande vantagem do Minas nesse comecinho de jogo. Primeiro sete. Vamos ver de novo o Marco Lans. Aí, ó. Teve dois toques aí ou não, Marco? Na verdade, o que a arbitragem poderia ter marcado ali seria uma condução. Ele acabou marcando a condução na recuperação agora do seco. Aquele primeiro toque sempre tem uma certa tranquilidade da arbitragem. Porque os dois toques são permitidos no primeiro toque. Ou seja, ao receber o saque, no passe de contra-ataque, ele não pode conduzir. Me chamou atenção a sua observação que o toque de bola foi realmente exagerado. Ele prendeu demais. É uma regra subjetiva. E o Paulo Tusk, que é um excelente ato, optou por não marcar. Dessa também. Você não tem convicção, não marca. Deixa o jogo rolar. Sandro secou. E a bola é boa. E é o nono ponto do Campinas. Jogos encerrados, já confirmados os resultados. Portanto, o Cruzeiro ganhou do São Bernardo 3 a 1. E o César derrotou o Canoas 3 a 0. O Baiano está em quadra. O time de Campinas, Sandro, número 5, saiu. Nesse momento, o time está sem levantador, Fabiola. E a bola é dentro. E é ponto direto. E é esse, Vini. E é por isso que está sem levantador, Jota. Naturalmente, entraria um levantador no lugar do Vini. Como o Vini é um dos melhores secadores do país, o Stanzioni apostou na sua presença. E se deu bem. O Neri, que de bobo não tem absolutamente nada, já pediu um tempinho para desconcentrar o Vini no saco. Então, fecha e diminui o espaço aqui. Tá? Por favor, Neri. Vem de cima. Então tem que fechar um, porra. Tá? Outra coisa. Estão marcando um lá. Tem que sair da linha para entender. Essas coisas não pode esquecer. Tá bom? Vamos ter mais atenção. Tá? Vamos lá. E aí você acompanhou o recado do Neri, no décimo ponto do Campinas, né? Mas a vantagem ainda é boa. Seis pontos. Primeiro sete aqui no ginásio do Taquara. É a Superliga no Super Sábado para você. É um jogo da sétima rodada do Returmo. Estamos ainda na primeira fase da Superliga. Só vai terminar em abril. Sacou o Vini. Lucianinho. Everaldo. Invadido por baixo. Que lance perigoso, hein? O levantamento do Everaldo não ficou legal. Bruno Canuto projetou o salto e invadiu a quadra adversária. Bem perigoso o movimento. Olha aí, ó. Imagina esse caicero de tornozelo. Isso é uma contusão que acontece muito no vôleibol. Vazão ali do Bruno Canuto. Décimo primeiro ponto, Campinas. Vini. Everaldo. E o bloqueio, Campinas. E a bola voltou ali no Bruno Canuto. É o décimo segundo ponto. O Stansione mexeu bem no time, hein? Primeiro manteve o Vini no saque. Está fazendo a diferença nesse fundamento. Colocou o Bayern na rede. Olha de quem foi o bloqueio. Dele mesmo. E aí o Minas vai mexer. Meia, duas, é Felipe. Três no lugar do três. Cobar. E o número sete. Everaldo. Entra no lugar do... Dezoito entra no lugar dele. Que é o Franco. Empacou a rede. Ele abriu a rede. Invertei a do 5 e 1. Abriu a rede como? Ele tinha dois atracantes na rede. Passa a ter três. E com isso quer ganhar tranquilidade. Para voltar até a pós-tebola. Vini. Outro saque espetacular do Vini. É o especialista, né, Marco? É. No meu modo de entender, é o melhor sacador do vôleibol brasileiro. Foi, inclusive, eleito já algumas vezes pela estatística. Mas, independentemente das estatísticas, a intensidade dele no saque e o pouco número de erros nesse mudamento é absurdo. A vantagem do Minas era de oito pontos, né? Bom, a sequência do saque dele obrigou o treinador adversário a pedir dois tempos e gastar já duas substituições. Joga com o especialista da alta. Quem é? Só nós. Não tem que o jogo estar claro na cabeça. Tá bom? Não podemos ali tomar tanto ponto. Ele não deu nenhum saque para as extremidades. O vento e o meio fecha o meio. Fecha todo mundo. Em outras palavras, Jota, bota para cima e empina para o oposto. Ou seja, quando você tem um sacador, a qualidade de Vini, mais importante do que passar na mão do levantador, é botar a bola para o alto em condições dela ser empinada, de preferência para o oposto, como medicineria, que é normalmente o jogador com maior capacidade para definir as bolas empinadas ou as bolas mais altas. Olha o Vini aí. E outra vez ele fez um estrago lá do outro lado, né? Impressionante o que ele está fazendo no saque. Agora que ele não tinha nenhum ponto de ataque até chegar nesse fundamento. Ou seja, o ataque para ele muitas vezes é o saque. É o saque. Estanzione vibrou ali. Décimo quarto ponto, Campinas. Primeiro sete aqui no ginásio do Taquarau. Vini. De novo! E agora foi em cima do Thiago. É o maior pontuador do jogo nesse momento, só pela passagem dele no saque. É o seu quarto ponto, levando o Neri à loucura. O time de Campinas está com a parcial de 7 a 0 nesse momento. Estava 16 a 8 para a equipe mineira. No nove, João Rafael do Minas volta para a quadra. O Deves Thiago, que tinha entrado no lugar dele, já saiu. Mostramos agora uma imagem que o cubano Escobar, né, que nesse momento está no banco ali, levou as mãos à cabeça. Tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Imagina que toda a torcida do Minas, que certamente está nos acompanhando, deve estar com um gesto bem parecido. O que o Vini está fazendo no saque? Olha aí, ó. O cubano ali, atordoado. Aí na expectativa do Lucianinho. E o Vini continua aí, ó. Não toma a cabana ali, né? O pai do Tuz vai dar um cartãozinho para o retardamento ali. Não, eu estava mexendo na sua cartelinha, onde ficam os cartões, mas não marcou nada. Desce no quinto ponto, 15 e 16. O Vini vai para a bola e agora é gol. Um tempinho a mais, passa ali o anestésico no joelho, dá uma desconcentrada no Vini. Tudo isso faz parte do jogo. Por isso que até achei que o Paulo Tuz ia chamar a atenção pelo atraso. E agora o Vini sai da quadra para entrar no meio. A dúzia já tinha no time de Campinas. Minas, 17 e Campinas, 15 e primeiro sete. Ari, já tinha, levantou. Trabalhou bem ali o João Rafael. Teve defesa lá no fundo do Ari, mas é ponto do Minas. Com o Franco, que é o Otos, que já defendeu a equipe de Campinas. Jogador de competição extraordinário. Também lutou com lesões graves, mas é um saltador, um definidor por natureza. Também já foi campeão mundial com a seleção brasileira de Vini. O jogo está parado, 18 a 15 para o Minas. Vamos dar uma olhada agora nos jogos das 19. O Taubaté ganhou do São José, 3 a 2. Perdeu um pontinho, né? Os parciais forcer com o Firento. Jogo difícil para o Taubaté, hein? Juiz de fora, 3 a 1 no vôlei sul. Está chegando na bola o Jotinha. E no e-sinho, pontua para Campinas. E o Maringá, 3 a 2 em Montes Claros. Esse é um confronto direto, transcurso de uma das vagas para as quartas de final, né? Ou o play-off, como que... O Taubaté somou dois pontos, então agora tem 40, né? O líder cruzeiro tem 50. E a bola foi para fora do Franco e não teve desvio. Esse é o primeiro erro de ataque do Minas nesse primeiro set. Curiosamente, no set que nós temos de um placar 18 a 17. E os dois treinadores já gastaram os dois pedidos de tempo que tem direito por parcial. Isso poucas vezes acontece. seco saca. E bola fora. Bola fora do Flávio. Conto Campinas e empata o set, a equipe da casa. Voltam para o time do Minas, o Escobar e o Everaldo. 3 Escobar, 7 Everaldo, de volta para a quarta. Ou seja, o Neirinha já gastou as seis lições que tem direito por set e os dois pedidos de tempo. Por omissão, ele não pode ser julgado. 18 a 18. Aí o seco na bola. Escobar, Maiano, Jotinha, João Paulo, Bravo, bloqueio do Minas. 3 a 1 para o Minas nesse fundamento. Sempre ligou bom o trabalho dos centrais. Petros tem dois pontos. Esse foi o primeiro do Flávio, do bloqueio. Caiu o Stanzioni. Lucianinho. Caiu o João Paulo Tavares. Você estava vendo. E aí o levantador, Everaldo. Sacando para a equipe do Minas. Tavares com Jotinha. Luizinho. Saque muito fácil do Everaldo. Saque para treinamento de ataque. E o Campinas sempre que tem o passe bom, força o jogo com a primeira bola. Dois excelentes atacantes. Luizinho que está no saque e Gustavão que chegou agora na rede. Está sacando o Campinas. Você viu ali a expectativa do cubano Escobar. Luizinho sacou. Sacou bem. Veio buscar aqui o Everaldo. Escobar dá bola. Bola do Canuto. Everaldo. Escobar. Numa largadinha. A bola tocou no solo. A própria expressão do Vini, ou melhor, do João Paulo Bravo, não justifica a reclamação dos seus companheiros. O João Paulo já fez uma cara de não defender. Olha só as expressões do João Paulo. A bola pega no chão, pega na mão do João, mas pega no chão também. Minas na frente, 20 e 19. Vai sacar o Bruno Canuto. Já autorizou o Paulo Turce. Aí vem a bola do Canuto. Tavares, Jotinha, bloqueado o Gustavão. Que belíssimo trabalho de bloqueio do Minas. É, o time do Minas entendeu que quando o passe funciona em Campinas, a primeira bola é determinante. Por isso, o Flávio queimou com o Gustavão, como a gente diz. Abriu mão de tudo para parar o central adversário. A bola bateu lá no Tavares, ele estava fora da quadra. A reclamação da equipe campineira por uma possível invasão por baixo no lance anterior do João Rafael na tentativa de atacar. Essa é a reclamação nesse momento da equipe campineira. Por causa de costas eu não vi, tá? Então, não tenho certeza. Eu acho que não, eu acho que não. Estamos mostrando aqui, Marcos. Olha o calcanhar em cima da linha, salvando aquela que seria uma invasão. Ela não se caracteriza porque o pé não invade por completo. Continua sacando ali o Bruno Canuto. Minas sacando, Canuto. Ficou uma bola praticamente de cheque ali para o João Rafael. João Paulo Bravo só passou e é ponto do Minas. Quarto toque. Que momento ruim da equipe campineira na recepção do saque, hein? Olha que o Minas não tem um vime exatamente para sacado. O Canuto faz uma passagem protocolar pelo saque. Erros na recepção de Campinas. Canuto. Jotinha. Baiano. João Rafael na tentativa de bloqueio. É ponto, Campinas. 20º ponto, Campinas. Lá vai o Vini. 11, enquadra. Jotinha, 62, já sai do time de Campinas. Você está vendo outra vez aí? A bola do Baiano. 20º ponto, Campinas. Está sacando o Baiano. Forte para cima do João Rafael. Everaldo com o João. Espetacular a recepção do João. A jogada não está tão bem feita assim. Essa chutada na ponta do Everaldo é até uma jogada perigosa. O João Rafael tem uma impulsão muito na horizontal. Ele projeta muito. Se o levantamento não é perfeito, ele tende a invadir por baixo mesmo. 7º ponto, tem o Minas. Flávio sacando. Sandro, Gustavão, Everaldo, Canuto. João Rafael. Olha o Gustavão. Sandro. Bola do João Paulo Bravo. Se salva Campinas neste set-point. 21-24. Sacou Bravo. Lucianinho com o Everaldo. João Rafael. Parou no bloqueio campineiro. Vamos no fim no bloqueio. Curiosamente, o Vini chega agora aos 5 pontos. É o maior pontuador da partida. Não tem um ponto sequer com ataque. São 4 de saque. E esse agora no bloqueio. Saque de Campinas. Lucianinho. Everaldo. João Rafael. E o Minas fecha o primeiro set. 25 a 22. 1 a 0 para o Minas. Aqui no ginásio do Taquarau. Sétima rodada do retorno da Superliga Masculina. Vai começar sacando aí com o Canuto. Bruno Canuto. É o quarto colocado Campinas contra o quinto colocado que é o Minas. Começa o segundo set. Saque do Canuto. Sandro. Gustavão. Primeiro ponto é Campinas. Olha, a segunda-feira tem mais um jogo da Superliga Masculina para você ao vivo, hein? A partir de 6h30 da tarde, Canoas e Cruzeiro. Ao vivo no Sport TV. Everaldo. Bola do Flávio. Ponto do Minas. Pegou no Gustavão. E ele, elegantemente, concordou com a arbitragem. O Gustavão tem 2 e 14. Um dos centrais mais altos do voleibol brasileiro. Veja aí que realmente pegou. Ali na pontinha dos dedos do Gustavão. 1 a 1. Cruzeiro é o líder. Taubaté é o segundo colocado. César é o terceiro. César é o terceiro. Campinas o quarto. Minas é o quinto. Bola fora. Saque para fora do Flávio. 2 a 1, Campinas. Do técnico Stanzione. Que você está vendo aí. Saque para fora do João Paulo Bravo. As duas equipes têm o mesmo número de vitórias e o mesmo número de derrotas na Superliga. Doze vitórias e cinco derrotas. Campinas tem mais pontos. Venceu mais, né? Com 3 a 0 e 3 a 1. Escobar. Seco. Sandro. Seco. Terceiro ponto, Campinas. Vibração do Stanzione. Gustavão. Sacou o Gustavão. Lucianinho. Everaldo. Trabalhando ali com o Petros. Dois metros e dois ali o Petros. A Tônica é mesmo. Os dois levantadores trabalhando bastante com os seus centrais. Tanto o Everaldo pelo Minas. Como o Sandro pela equipe de Campinas. Minas empata o sete. E vai sacar agora com o João Rafael. Expectativa ali do Luizinho. João Rafael. Seco. Sandro. Seco. Bloqueio Minas. Sandro ali com o Vini. e é ponto do Minas. Essa qualidade técnica e tática do bloqueio do Minas. A gente pode lutar inclusive pelas estatísticas. O time mais jovem do campeonato entre os seus titulares, na média, é a equipe que melhor bloqueia na competição segundo as estatísticas. Então o tipo de saque já é conveniente para o trabalho de bloqueio. Um time que arrisca menos no saque do que a equipe campineira, por exemplo. Seco. Seco Sandro. Deu uma invertida agora para o Vini. Lucianinho. Escobar na bola. Bloqueio para fora. Ponto do Minas. Quinto ponto. Segunda-feira o Bem Amigos está de volta. Galvão Bueno apresenta nove da noite ao vivo. Bem Amigos. Com a presença do técnico do Corinthians, o Tite. João Rafael. Seco. Sandro. Seco. Lucianinho. Everaldo. Escobar. Em cima do Wari. Bela defesa do Wari. Olha o Seco na bola. Canuto. É para ele. Ele coloca no chão. Colocou no pé do João Paulo Drago. Os ponteiros do Minas continuam invadindo por baixo. O Vini está tão irritado com a atuação ruim da equipe nesse momento que ele nem reparou. Mas o Bruno Canuto foi lá na quadra adversária. Eu acho que foi na parte de fora da quadra. Mas ele pisou em cima do pé do Vini. Na quadra adversária. A Falando, o Stanzione. Segurar essa bola aí. Os caras estão... Podem estar vindo para a frente. Mandando uma torrada. As bases ali. Se tiver para empurrar, vai empurrar. O importante é segurar o passo aqui. Na zona de ataque. No meio da zona de ataque. Pega ela para cima. Se a gente consegue arredondar a bola, ele entra melhor na bola. É a sete e joga na frente. Ele consegue ver se o cara vai embora. O Marco falava aí do lance do Canuto, né? Esse é um outro lance de uma outra invasão, né Marco? Exato. Também não se configura que a invasão não chega a ser completa, não. Mas no lance anterior eu fiquei mesmo na dúvida se o Canuto invadiu pela parte de dentro da quadra ou se pela parte de fora da quadra, onde a invasão, se não atrapalhar o movimento do adversário, ele é permitido. João Rafael. Seco, Sandro, seco. Defesa do Escobar. Everaldo. Canuto da bola. Parou no bloqueio de Campinas. O Vini. Saiu com cara de poucos amigos. E quando ele vai com cara de poucos amigos para o saque, o time do Minas fica preocupado. Olha aí o Neri Tambeiro. Esse é o João Paulo Bravo. Tá sacando o Campinas. Minas na frente. E agora quem saca é o Vini, né? No primeiro set ele fez alguns estragos. Sacando. E agora é gol. Tá muito irritado. Isso atrapalha na sua concentração. Principalmente pro saque. É importante o jogador separar os sentimentos. A última passagem pela rede é na série da rede. Chegou no saque, é outra concentração. Esse é o lance do Canuto, né? Ela também não se configura não. Porque ele não invade por completo. Muito embora tenha pisado sim no pé do Vini. Então jogada legal. Sandro parou no bloqueio do Minas. E é tempo técnico. É o oitavo ponto do Minas. Oito a quatro. Lindo bloqueio do Bruno Canuto. Bloqueio maravilhoso pra cima do Vini. A habilidade pra fazer é a hora que a bola tá chegando pra esse passe aí. A gente não pode ficar querendo matar todas as bolas valendo dez. Vale um só. Arrumou o passe. Vamos rodar lá e fazer ação de novo. Vai lá um pouquinho mais. Tá? Vai tranquilo. Vou mexer lá. Colocar um ataque mais alto, mais pesado. Volta, obrigado. Bora, bora, bora. Volta aqui. Vai, vai. Volta a ponta. Vai, vai, vai. Volta a ponta. Segunda-feira, Superliga Masculina ao vivo. Mais uma grande atração pra você. Segunda a partir das seis e meia da noite. Ao vivo no Sport TV tem canoas e cruzeiro. Volta a ponta. Volta a ponta. Canoas do Gustavo. E o cruzeiro líder do Éder. Segunda-feira, mais um grande jogo pra você acompanhar no Canal Campeão. Jota. Olha, agora por este ângulo a gente tá vendo aquele lance do Camuto. Agora o Campeão cai em cima do pé do Vini. É sempre um lance muito perigoso. O Vini joga com essa chutada na ponta. Quando a bola não é bem levantada, eventualmente esse skate pode acontecer. Muito embora tenha sido um lance delicado, não aconteceu nenhuma irregularidade, não. Essa equipe sempre atenta pra tirar dúvida pra quem nos acompanha. Pronto pra sacar o Petros. Minas ganhando o sete. Já ganhou o primeiro sete. Luizinho. Não tocou, não desviou. É mais um ponto pro Minas. E vem mexida por aí, Fabiola. Vai sacudir o time agora o Alê Estadio. Isso, o Jotinha meia dúzia no lugar do Vini 11 e o Baiano 12 no lugar do Sandro número 5. Eu queria só destacar, Jota, depois desse saque do Minas, na frente não perdeu o lance, a personalidade do time do Minas. O Marquinho tem falado muito da idade dele, mas o que se vê em quadra é impressionante. 9 a 4, Minas. Petro sacou. Ari, Jotinha. Bola do Baiano. Bola no chão, bola boa. O João Rafael, número 9, do Minas, é que tem me chamado mais atenção aqui. Ele erra o lance, depois ele fala com o Everaldo, manda em mim que eu resolvi. Ele põe a bola no chão. Personalidade. Sacando o Campinas. João Rafael, Everaldo, Escobar e o bloqueio campinheiro. O Andareta muito colado na rede do Everaldo. Quando você faz essa bola rápida pela saída, na menor distância, facilita o trabalho do bloqueio. Você não tem tempo de ajuste para o atacante. Uma jogada, dessa vez, mal feita pelo bom levantador Everaldo. O jogador tem chamado muita atenção, especialmente essa temporada. O levantador alto, ousado, que veste uma camisa. Tem muita tradição. O Everaldo está fazendo uma ótima Superliga. Lucianeio. Canuto. E outro bloqueio do campeão. Ele deve parar. Fugiu a resedição do lugar. E o bloqueio de campeão, a gente começa a fazer a diferença. E o Neri para, realmente, com 9 a 7 para o Minas nesse segundo set. Primeiro sete, o Minas ganhou 25 a 22. Vamos ouvir o Neri. E a bola está ficando, não alimitando no alcance dos caras. Tá? Então, o senhor está jogando. A bola vai ser mais alta, você vai poder estourar mais alta. Tá bom? E, ó, o jogo é isso aí. Só que você tem que arriscar mais, dar os dedos. Mas isso é desde o treinamento. Tá? Chega aqui. Já falei isso pra você. Vamos compor. O passe, porque o saque não é tão difícil. Passear por virar o do lado. O técnico bom é aquele que não deixa passar nada, né? Você vê que ele aproveita o momento pra pegar o Bruno Canuto e falar só. É desde o treinamento, como quem diz, estou te chamando a atenção nesse sentido há muito tempo. O bloqueio está marcado, tem que arriscar a ponta dos dedos. É acelerar na mão de fora. É acelerar na junção dos bloqueadores. Existem recursos técnicos pra safar do bloqueio, que a gente chama de bloqueio montado. O que é bloqueio montado? Porque o bloqueio já está pronto na sua expectativa. Normalmente acontece quando a recepção não funciona. É a segunda vez. Ok? Porque nós chamamos e ele não voltou. Não. É a regra. Por retardamento. Tá? A arbitragem chamou de volta o time do Minas. O time não voltou pra quadra no tempo correto. Já tinha sido advertida a equipe. Portanto, agora um cartão vermelho. Por retardamento. É mais um ponto pra equipe de Campinas, hein? A cara é nove a oito para o Minas. Confirmado o oitavo ponto. O Ponto Campinas nesse cartão vermelho. Sacou o seco. Everaldo. Canuto. E a bola do Canuto. Não tocou. Não desviou. É ponto. Campinas está empatado. O segundo setor. E mexe a uniria. Samuel, número dois, vai pra quadra. No lugar do quatro, que é o Canuto. Samuel, vice-campeão olímpica da Seleção Brasileira em 2008. O jogador que está voltando a jogar o voleibol de alto nível. Ele é muito melhor no ataque e no bloqueio do que o Canuto. Então, se o time não está recepcionando bem, vamos arriscar no ataque com a presença do Samuel. Everaldo levantou o Escobar. Tem um paredão ali, hein? Campinas está jogando como o Minas agora, viu, Jota? Percebe uma insegurança na excepção da equipe do Minas. Passa a não arriscar muito no sapo. Está jogando com a atenção dos passadores do Minas. Mais um do João Paulo Bravo ali. Agora Campinas na frente, 10 a 9. Everaldo. Escobar. Pancada pra cima do Jotinha. Ponto do Minas. Interessante a presença do Jotinha jogando ao lado do Sandro, né? Eles voltam a jogar juntos depois de terem sido campeões na Superliga, jogando pelo César. Aquela oportunidade de levantador titular era o Sandro e o reserva do Jotinha. Superliga 2010-2011, quando o César tinha como comandante o Giovani. Aliás, daqui a pouquinho eu vou dar uma notícia sobre o Giovani Galo. Jotinha. Bola do Baiano, Escobar. Flávio foi lá em cima brigar com o Baiano. É ponto, Campinas. Para ele perder em bala, o Comitê Olímpico Brasileiro apresentou o Giovani como o chefe do vôleibol na missão olímpica, né? Vai ser o responsável pelo vôleibol de uma maneira geral. Como representante do Comitê Olímpico Brasileiro, na relação com a Confederação Brasileira e a Federação Internacional. O Giovani vai comandar o vôleibol de praia, o vôleibol de quadra e o vôleibol paraolímpico. É o nosso bicampeão olímpico. Diversas vezes campeão também como treinador. Agora, assumindo esse papel de cartola, digamos assim, Jotinha. Boa sorte para o Gijo. Boa sorte para o Giovani. Desce no segundo ponto, Campinas. Bom trabalho e boa sorte. Placar era 9x4 para o Minas, hein? Nesse momento, 12x10 para a equipe de Campinas. É onde ele terá que parar o jogo novamente. Aquela situação... A gente não pode ficar errando tanto, entendeu? Os caras estão passando a bola para cá e a gente está errando. Estamos incertando o bloqueio. Errando o ataque. Se a bola não está confortável, eu dou uma largada. Joga atrás do contraíso e tem que minimizar o seu. Aqui, eles vão estourar o frutado, o frutado. Espreme o passe para cá. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. na bola, Luizinho, olha o Baiano e Campinas está comemorando o décimo terceiro pós. Parcial nesse momento é de nove a um para a equipe campineira. Que reação da equipe da casa aqui para cima do Minas. O Geraldo voou ali na mesa de controle do jogo, está sendo atendido pelo Centro Terapeuta do Minas. Ele não levantou. Do jeito que ele caiu, ele ficou, viu, Jota? A gente está vendo aqui o Everaldo, vai se levantando agora. Um certo tom de preocupação agora, né, Fabiola? Ele põe a mão esquerda no estômago, né? Não sei se ele bateu o estômago na hora que ele caiu. Está aí o atendimento, Everaldo. Momento de apreensão aqui para a recuperação do Everaldo. Levantador da equipe do Minas. Elogiado até agora há pouco pelo Marco. Vamos ver como é que foi, Marco? É, acho que talvez o movimento, ele tenha sobrecarregado a região abdominal, alguma coisa com a musculatura, porque não houve um contato direto com nada, né? Tomara que ele se recupere logo, que essa paradinha, de qualquer maneira, ajuda um pouquinho a equipe mineira, né? Que está no momento delicado no sete. Luizinho sacou. Samuel. Escobar. Bloqueia, abortece. Secou. Olha a bola do Baiano! O que fez a equipe de Campinas conhecer a inversão do 5 e 1. Impressionante. Depois da inversão, o time deslanchou com a entrada do Baiano, a presença do Jotinha, mas fundamentalmente pela queda na qualidade do jogo do Minas. O time está errando muito na recepção e na definição de ataque. Como vibrou ali o treinador da equipe da casa, o treinador do Campinas. 14 a 10. Luizinho. João Rafael, Everaldo, Escobar e a bola é boa. É ponto do Minas. Décimo primeiro ponto. Segunda-feira, Superliga Masculina ao vivo no Sport TV, 6h30 da noite, Canoas e Cruzeiro. Rari, Jotinha, Baiano. Chega a 15 pontos agora o Campinas. Aí o Neiri Tambeiro. Pilas virou e agora tem 4 pontos na frente. 15 a 11. Está sacando o Baiano. Lucianinho. Everaldo. João Rafael é ponto do Minas. 15 a 12. Primeiro 7 deu Minas. 25 a 22. É o quarto colocado Campinas contra o quinto colocado que é o Minas. Saque para fora do Franco. Franco não. Flávio. Já é o terceiro erro de saque do Flávio na partida. E o tempo técnico agora. 16 a 12. Campinas ganhando 7. Jogo parado. O Flávio na rede vai começar a jogar mais quem manda com ele ali. Trabalha bem. Olha o bloqueio legal. No final. O garoto. A gente vai ficar na hora de saltar. Vem estar para ele. Não. Os eram os caras. O sétimo final. O Flávio vai fazer uma esforagem. Corta os outros. Começou essa força? É, entendeu? O João não passa ali de acordo com o que você está achando os centrais, o João não está achando a gente ali. Então, distância, no Cifro, é muito ruim. Sem parar alguém. Sem passar o meu lanceiro e chega na rede de novo. Esquerda, frente. Mostramos ali os pontos e agora você tem aí a progressão, né? Olha como é que o placar está caminhando aqui numa reação espetacular do Campinas nesse segundo set. Olha aí, ó. Aqueles dois pontos do Minas ali, o décimo primeiro e o décimo segundo, naquele oceano de pontos do Campinas ali, né? Everaldo. Petros. Décimo terceiro ponto, Minas. Largada do Paulistão neste domingo, seis e meia da tarde, no futebol campeão para Santos e Ituano, ao vivo no Sport TV. Escobar. Sacou bem o Escobar. Jotinha. Seco. Vem batida pelo Cia, com 20 anos, o Everaldo Té enfrentando um bloqueio, um trípulo pesado, tem tranquilidade. Olha só. Para trabalhar na mão dos bloqueadores. Não enfrentou. Não atacou o Beto. Atacou tirando, como deve ser. Campeão. 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 Esse foi o décimo sétimo ponto da equipe do Campinas. Gustavão. Everaldo. João. Toque na rede do bloqueio campineiro. Luizinho, provavelmente, Campeão número 10. Aí o Paulo Ricardo Turso, né, o Paranaense, confirmando ali o toque do Luizinho na rede. A gente está mostrando como é que foi. Nossa mini câmera colocada ali na rede. Décimo quarto ponto do Minas. João Rafael. Sacou. Secou. Jotinha. Luizinho. Agora voltou. Jotinha agora com o seco. Lucianinho. Everaldo. Escobar. E o torcedor de Campinas comemora mais um. Décimo oitavo ponto. Veja aí o décimo oitavo ponto nessa bola do Escobar do Cubone. O erro do Cubone. Sacou. Jotinha. Everaldo. Samuel. Ponto do Minas. Para entender um pouquinho a questão, a estratégia do jogo, olha como o Minas se prejudica com a queda na sua recepção. O maior pontuador do primeiro sete foi o central Flávio com sete pontos. Nesse segundo sete tem apenas um pontinho. Excepção. Não chega. A taquete de meio não joga na rede. Sacou o Petros. Jotinha com o seco. 19 a 15 é o placar do 7, é o segundo 7 É um jogo da sétima rodada do segundo turno É a primeira fase da Superliga masculina É a 18ª rodada da Superliga Ficando seco, Lucianinho com dificuldade Escobar João Rafael, defesa ali do seco Chegou ali o Pará, o Líbero João Rafael chegou matando Chegou matando É a primeira fase do jogo Uma equipe até agora tinha utilizado essa bola Pelo meio fundo Que nós chamamos de pai Olha aí Fabiana, pois não É isso, agora no time Então vai o João Paulo Tavares No time de Campinas E sai o 9, o seco Seguindo aquilo que o Stanzioni tinha falado pra gente Que ele tava poupando um pouquinho o Tavares do jogo Tá aí o técnico Stanzioni Saque na rede agora do levantador, o Everaldo O time tá atrás do placar e vai fugindo das suas características Não é obrigado a arriscar um pouquinho mais no saque Que não é o tipo de jogo que o Minas gosta de apresentar Ele vai jogar mais em função do seu bloqueio E não com individualismo no saque Luizinho Samuel Everaldo Flávio Everaldo Escobar o Cubano Tinha bloqueio ali no Cubano Dá uma olhada como é que foi E a inversão foi tão boa, Jotinha O Stanzioni não voltou com os titulares Ele permaneceu com os jogadores Que fizeram a inversão O Baiano tá muito bem na rede Jotinha, como sempre, trabalhando bem no levantamento E o Franco, 18, volta pro time do Minas Saiu o Escobar, 3 Troca seca, não tem inversão 5 não, troca de oportos Saque do Luizinho Problemas lá com o João Rafael, ponto Campinas O time do Minas tá sofrendo com o chamado saque flutuante Se foi com a pancada do Vinho O Campinas trabalhou bem no saque No primeiro set, no segundo set É o flutuante que tá incomodando demais a equipe do Minas E o Thiago 10, volta pra quadra Saiu o 9, João Rafael, no time do Minas Vai tentar melhorar a recepção Minas ganhou o primeiro set E tá perdendo o segundo aqui no ginásio do Taquarau Ponto do Minas Nessa bola do Franco Na posição de entrada de rede A bola do Franco É ponto do Minas É o décimo sétimo Aí o Stanzioni Tá sacando o Samuel Jotinha E o Baiano na bola Como entrou bem o Baiano no jogo Muito bem no jogo Tá falando dos garotos do Minas Mas o Baiano também é bem garoto Ele que é Baiano de Canavieiras Tem apenas 20 anos de idade E tá jogando muita bola nesse segundo set E tá sacando aí, ó 23, 17 Baiano sacando pra equipe de Campinas Everaldo Ok, bola fora Ponto do Minas Segunda-feira Seis e meia da tarde Superliga Masculina ao vivo No canal Campeão Canoas E o líder Cruzeiro Sacou Flávio Bravo com Jotinha João Paulo Bravo Flávio Quase que ela tocou lá em cima Só passou ali O Samuel Veio a bola pro João Paulo Bravo Sete points Agora Campinas tem Aí a expressão do Neiri Tá um sete a zero pro Minas Agora Campinas aí com a sua torcida No ginásio do Taquarau Tem set points Everaldo E no bloqueio Campinas fecha o segundo set Empata a partida 25 a 18 Dá um a um aqui no ginásio do Taquarau 9 a 4 pro Minas E o time venceu com inversão Por 25 a 18 Baiano e Jotinha Começando o terceiro set aqui Começando com o primeiro ponto do Minas Eles foram tão bem Que iniciam a terceira parcial Como titulares, hein Então O Vini que era o oposto Titular Improvisado na função É bom que se diga Cede seu lugar ao Baiano E o Jotinha Entra no lugar do Samba Bruno Canuto Jotinha levantou Baiano na bola Teve defesa do Canuto João Rafael Lucianinho Invasão por baixo A confusão na rede ali entre o Escobar E o Flávio acabou Gerando essa invasão Carlos Alberto Valderrama Derrama, né O segundo árbitro Viu esta invasão aí, Marco Ó Foi, foi Perfeito Perfeito Foi do Escobar 1 a 1 Everaldo Soltou o braço ali o Flávio Todos usassem esse mesmo par de tênis Como o ponteiro João Rafael e Escobar Seria bem mais fácil marcar a invasão por baixo É verdade, é São bem visíveis, né Exatamente Os árbitros agradecem É Tá sacando o Flávio Campinas 1, Minas 2 Jotinha aqui com o Baiano No bloqueio mineiro 3 a 1 para o Minas Vamos conferir aqui como é que foi esse bloqueio do Minas Ó Petro chegou a invadir a área de ação do João Rafael E fio a mão no bloqueio do João Rafael para pontuar nesse fundamento Minas que perdeu por 6 a 2 no bloqueio no segundo sétimo Sacou Flávio Seco Jotinha Olha o Baiano Mais um bloqueio do Minas Gustavão Seco Levantador Everaldo Levantador Everaldo Escobar Quarto ponto do Minas Está 4 a 1 Largada do Paulistão neste domingo A partir das 6h30 da tarde No futebol campeão Para Santos e Ituano Ao vivo no Sport TV Os finalistas do ano passado Ari João Paulo Bravo Seco Chega Everaldo Gustavão estava de olho ali no Everaldo E é ponto do Campinas O Everaldo está revoltado Porque o toque dele Segundo o Everaldo Tocou na mão do bloqueador adversário Paulo Tuzzi entendeu que a bola bateu na fita superior Por consequência a equipe cometeu mais toques do que o necessário E tem razão Everaldo A bola bateu na fita superior E também tocou na mão do Gustavão O time teria direito aos toques sequentes Bola dentro Ponto do Gustavão Um ace do Gustavão Saca muito bem o Gustavão Tem 2 e 14 Flutuante dele É um saque difícil De se recepcionar Olha aí Foi o terceiro ponto Campinas Essa bola saiu do Gustavão Quinto ponto do Minas O tipo da mudança de direção Completamente necessária Acabou de fazer um ex Uma posição que o favorece Que é a diagonal Onde a margem de erro é muito menor Tentou se prender na paralela E cometeu o erro Aí vem a bola do Cubano Escobar Forte o saque do Escobar Tanto que ela voltou Mas aí Não deu pro Petros A bola Sei lá Mão lisa Bola lisa O que aconteceu Será Marco? Com calor no ginásio Evidentemente A manchete Acaba amedecendo Bastante a bola Uma pancada Que deu o Escobar No saque Foi pouco cauteloso Ali o Petros Na tentativa do toque de bola Perdeu a aderência Sacou na rede ali o Baiano Seis a quatro Minas É o terceiro sete Tá um sete a um Aí o Stanzione Treinador da equipe Do Campinas Aí o Luizinho Na expectativa João Rafael Sacando Jotinha Numa segundinha Quinto ponto Primeiro ponto Em bola de segunda De levantador Na partida de hoje Um ataque Que é bastante comum Bola de segunda Na verdade É o ataque Do levantador Aí o garoto Secou Lucianinho Everaldo Escobar Foi lá o Pará Jotinha Seco Só jogou lá Pro outro lado Everaldo Olha o Bruno Canuto Ponto do Minas Bruno Canuto Que hoje não faz ainda Uma grande partida Mas é um dos destaques Do Minas Na competição Na última edição Da Superliga Ele foi eleito O melhor jogador De recepção Do campeonato Defendendo o time De volta redonda Ele é o do estado Do Rio de Janeiro Por isso o Neiri Apostou nele Na configuração Da sua equipe Essa temporada É um jogador Que dá muito volume Ao time Saque no Petros Ari Jotinha Baiano Everaldo Escobar Bloqueia A bola voltou No cubano É ponto Campinas O batamento Tá muito colado Na rede Botou o Escobar Ali tranquilidade Pra quem sabe Até um golpe Com menos potência Olha que bola Difícil pra ele atacar Seria invasão Por baixo A bola tava no alto Quando ele já invadia A quadra adversária Olha aí Engatinhou a lira O cubano Luizinho sacando 6-7 6 Campinas 7 Minas Canuto Escobar João Rafael Baiano Jotinha João Paulo Bravo Ponto Campinas O 7 Tá empatado De novo Minas começa melhor E cede A maior tranquilidade Da equipe adversária Minas voltando A falha na recepção Num saque Nem tão forçado assim Sacando Campinas 7 a 7 Luizinho Everaldo Trabalhou com o Flávio Ali no meio Ponto Minas É o tempo técnico 8 a 7 Para o Minas Primeiro tempo técnico Do terceiro set Música Dizendo o pressão Sábado à noite, muito gostoso aqui na cidade de Campinas, o ginásio do Taquarau recebendo um excelente público, jogo bom pra você acompanhar no Super Sábado Campinas e Minas. Todos sabem que o Maurício, cracaça a seleção brasileira, campeão olímpico em 1992, é o embaixador do projeto aqui, ele é o nome por trás de tudo isso que acontece aqui entre o patrocinador e a equipe de Campinas e outro grande atleta, também campeão olímpico, campeão mundial com a seleção brasileira, o André Ehler, que jogou até a última temporada pela equipe de Campinas, é o coordenador técnico do projeto de vôleibol entre o patrocinador e a cidade de Campinas. Sacou Everaldo, Jotinha lá com o Gustavão, Lucianinho, Everaldo, Escobar da bola, ponto do Minas, nono ponto. Se imaginar que a primeira competição de alto nível no vôleibol de quadra que o Escobar joga na vida é muito impressionante. Um jogador que até seis meses atrás estava jogando vôleibol de praia no investimento olímpico para tentar defender Cuba nessa modalidade. hoje é jogador de alto nível, de uma das melhores ligas do vôleibol mundial. Jotinha trabalhou com o seco, veio de trás do seco, é ponto do Campinas. Oitavo ponto Campinas. Olha, a partir da próxima quinta-feira você vai acompanhar nos canais de Sport TV o sul-americano feminino de clubes, ao vivo de Osasco. Olha o Escobar. Mais um ponto para o Minas, agora o décimo. 10 a 8. Veja aí o João Paulo Bravo, Bruno Canuto está sacando. Duas equipes praticamente com as mesmas campanhas. Ari, João Paulo Bravo, Baiano na bola. João Paulo Bravo. O vazão por baixo do bloqueio do Minas, segundo o Carlos Alberto Valderrama, que é o segundo árbitro do jogo. Estamos mostrando aqui, vamos ver. Olha, tem um detalhe que é importante destacar, ele não invadiu por baixo, mas ele pode ter marcado uma infração, já já eu explico. Estão completando, ele pode ter marcado uma infração que poucos árbitros marcam, que é o seguinte, o toque na rede na parte inferior dela não é considerado infração se for um toque involuntário. Ali, nitidamente, o jogador se aproveitou da rede para não invadir por baixo. Então, foi um toque na rede proposital. Acabamos de mostrar ali. E olha a bola do Gustavão aí, ó. É o décimo ponto, Campeiras. Primeiro sete, Minas, 25-22. No segundo, Campinas, 25-18. E agora o Minas está ganhando, 11 a 10. Gustavão. João Rafael, Everaldo, Escobar, Baiano, levantador Jotinha, Baiano na bola. Ponto do Campeiras. E lembrando que essa é a última Superliga com esse detalhe da rede, né? Onde só se configura infração no seu toque na parte superior, na fita superior da rede. Na próxima Superliga, teremos infração com qualquer toque na rede, como era antigamente. E acho que como deve ser. Tudo igual, 11 a 11. Gustavão. João Rafael, Everaldo. Petros bloqueado. Brigou lá em cima o Petros. Everaldo. Escobar. Tentou uma largadinha. Faltou tranquilidade a Luizinho para usar a técnica correta para o domínio de bola. A gente chama de machadinha, a gente chama de manchete invertida. Seria um movimento mais seguro. E tinha condições de inverter a manchete e dominá-la. Preferiu como uma das mãos, não conseguiu. Escobar. Escobar. 12 a 12. Você está vendo mais uma vez aquele lance em que o Flávio, como o Marco bem descreveu, né? Ele se utiliza da rede, né? Para não invadir, né, Marco? Exatamente. Ele não pode se utilizar da rede. Só o toque involuntário, o toque sem querer, na rede é permitido. E essa bola do João Rafael, décimo terceiro ponto do Minas. E vou enfatizar mais uma vez, mérito Carlos Alberto Valderrama, que é uma marcação que raramente o arto de baixo assume responsabilidade, que de uma certa forma é subjetivo, né? Mas ali era nítida a intenção do jogador do Minas, para não invadir, ele se aproveitou da rede. Sacando o Minas com o João Rafael. Jotinho, levantador, Luizinho. É ponto lá, é ponto cá. 13 a 13. Sul-americano, sub-20. Neste domingo tem Brasil e Argentina, às 8 da noite, ao vivo do Uruguai. No Sport TV 2. No Sport TV, 10 e 10 da noite, Uruguai e Paraguai. Sacou seco, sacou para fora. Jota, como sempre, bom público aqui em Campinas, lembrando que os ingressos não são cobrados, são trocados por um quilo de alimento não perecível, que são doados para o Banco Municipal, que tem 100 organizações por trás, entre ONGs, etc, para receber esses donativos. É um trabalho social bem bacana feito aqui pela equipe de Campinas. muito legal. Olha o Baiano. 14 a 14. Campinas tem 12 vitórias e 5 derrotas. Minas também. 12 vitórias e 5 derrotas. Campinas, 36 pontos. O Minas, 31 pontos. Luizinho, João Rafael, Everaldo, Bruno Canuto. Bloqueou. Lá em cima agora o Flávio. Jotinha com João Paulo Bravo. Joga muito fácil o voleibol. João Paulo está com 36 anos já, fez grande parte da sua vitoriosa carreira jogando no exterior, brilhando na Itália, brilhando na Turquia. Esse brilho internacional levou o João Paulo Bravo à seleção brasileira, já com uma idade avançada, seleção que ele defendeu nos Jogos Olímpicos de Londres, conquistando a medalha de Prado. Está vendo ali o Baiano, está aí o Canuto. Campinas sacando. Campinas, um ponto na frente. Luizinho. Saque para fora agora do Luizinho. 15º ponto, Minas. O Cruzeiro líder já ganhou na rodada, venceu o São Bernardo, 3 a 1. O Sesi ganhou do Canoas, 3 a 0. O Taubaté ganhou do São José, 3 a 2. Everaldo. Jotinha, João Paulo Bravo. Um jogador muito consciente, né? Você vai ficar sempre pela expressão dele, sempre serena. Jogador de pouca vibração, mas de muita concentração. O João Paulo já está com 36 anos de idade. Ele tem 1,96 de altura. Eu só quero que o Meio pegue à frente do Luizinho, tá? O Canuto ali não está conseguindo ajudar. Então, o Meio chega mais. Deixa ele mais na sobra. Deixa o poder ali ter mais tranquilidade. Tá bom? Está no 5º, está lá na 1º, último momento, joga. Deixa um pouquinho mais. Vai mais. Tá? Eu não quero arriscar um pouquinho mais. Tá? Qualquer coisa, ó. Nosso saque. De vez em quando, o João Paulo está na rede. Flutua para dentro dele para atrapalhar o ataque. Porque quem está na 6º é aquele menino que não passa flutuado. Tá? Você sabe que o Minas tem tanta tradição que a carteira 001 de treinador da Confederação Meliseira de Vôleibol é do mestre Adolfo Guilherme, já falecido. Foi um dos maiores professores de vôleibol que eu conheci. O Rio de Janeiro também teve o Bené, que durante tantos anos no Fluminense, uma influência para atletas extraordinários, como Bernardinho, Badalhoca, Fernandão. Mas o mestre Adolfo vai deixar muita saudade, tanto para o povo mineiro, mas para qualquer torcedor de vôleibol do país. Carteira 001. Pai do Pacone, também treinador de vôleibol. 16x16. A gente estava acompanhando agora há pouco ali a progressão dos pontos, né? O andamento do placar. Que equilíbrio, hein? Vai sacar o Canuto. Sacou o Bruno Canuto. E a bola do João Rafael é ponto do Minas. Estava até um pouco longe da rede ali, né? Décimo sétimo ponto do Minas. Veja aí o Gustavão. Caiu o Lucianinho. É o terceiro sete. É um jogo da sétima rodada. Segundo turno. Primeira fase da Superliga. Bruno Canuto. Jotinha. Gustavão. A mão pesada do Gustavão. Só para não deixar de dar um registro completo, né? Sobre o mestre Adolfo Guilherme. Ele foi penta campeão sul-americano com a seleção feminina do Brasil. Grandes lembranças. Uma influência importante para muitos treinadores. João Rafael é mais um ponto para o Minas. A história tem que ser sempre registrada, realçada, né? As homenagens têm que vir sempre, né? No esporte. Muito com você, Jota. E o Minas é grande parte da história do vôleibol brasileiro. A equipe que mais cedeu os jogadores para a seleção na história do vôleibol. Desde os anos 50, com o Urbano e etc. Depois dos anos 60, com o Feitosa, Silvério. Depois o Luiz Eymar, que foi um cracaço. Enfim, o Minas tem muita história. Marquinhos, você falou do André Eller, do Maurício, do lado de Campinas. Cebola acompanha o time do Minas aqui em São Paulo. Cebola, o único técnico da história do vôleibol brasileiro a ser tricampeão. Tanto no feminino, como no masculino. Tayo Cubano Escobar. 19, Minas. 18, Campinas. Terceiro, sete. Escobar saca. Jotinha. Baiano. Cebola que está aqui na tribuna de honra, bem abaixo do André Eller, sentadinho aqui. A mesma função do André. Foi tricampeão, melhor dizendo, na Superliga Masculina com o Minas. Foi técnico, inclusive, do próprio André, do próprio Maurício. E foi treinador também, campeão com o Minas, no feminino. Um time que tinha na Paula, Leila, Ilma, enfim. É um campeão da Superliga dos dois maipos. Saque para fora do Baiano. 20º ponto do Minas. Veja aí o levantador, o Jotinha. Vai sacar o João Rafael. Pois não, Fabiola. É antes a entrada do Samuel, número 2, e sai no Minas Tênis Clube, o 4, que é o Canuto. Está aí o João Rafael. Minas na frente, um ponto. Sacou o João Rafael. Seco. Jotinha. Baiano. Defesa do João Rafael. Everaldo Escobar. E é ponto do Campinas. Marcando dois toques. Ou melhor, quatro toques. Ele não identificou o toque no bloqueio de Campinas. Está achando que essa bola do Escobar não passou. O Everaldo fez o seu registro ali junto ao árbitro Tursi. No time de Campinas, Vini entra, Sandro também entra e sai em Jotinha. E o número 12, que é o Baiano. Agora Canuto volta para o time do Minas. Olha o Cebola aí. Olha a fera aí, o Carlos Castanheira. Conhecido como Cebola. Como eu disse, técnico tricampeão no masculino e campeão brasileiro no feminino. Técnico com muita experiência, hoje coordenador técnico do Minas. Lucianinho. Escobar. Que bola agora do Cubano. Não é ponto do Minas. 21º ponto do Minas. João Paulo, 17. João Paulo Tavares está de volta ao time de Campinas. E o jogo é muito equilibrado, com duas equipes que escalam jogadores bastante jovens. Por isso, oscilam um tanto no som emocional dentro da quadra, obrigando os treinadores a mexerem incessantemente nas equipes. Bloqueio do Levantador. Sozinho estava lá o Everaldo agora. O Bravo, que vinha jogando muito, ficou no primeiro ponto de bloqueio do Everaldo no jogo. Olha a comemoração do Levantador. É como um gol para o Levantador fazer um ponto de bloqueio, João. Vibrou muito. E o Stanzioni está parando o jogo, porque agora o Minas abre dois pontos. 22 a 20. E agora o André Hélio. Mostramos o Cebola agora há pouco, e agora o André Hélio. É uma grande figura, casado com a Marcele. Marcele, que foi levantadora da seleção brasileira. Marcele, que é irmã da Ana Paula, que foi outra joia de jogadora. Vice-campeão mundial com a seleção brasileira. Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos, no voleibol de praia. Um jogador espetacular. Hoje mora nos Estados Unidos. O André Hélio. O jogo é nove e meia da noite, né? Você chega aqui às cinco e meia da tarde, ele já está trabalhando aqui. É a mesma coisa da sua história como jogador. Disciplinado, correto, ético. Uma figura espetacular. Ele jogou pra dentro pra buscar a linha. Sempre me lembro, quando acontece um saco como esse, do ponto do Giovani. Falei do Giovani hoje. Aquele ponto que deu o primeiro título mundial da história do voleibol masculino no Brasil. Em cima da Rússia, lá da Argentina. Entrar o saco e lembrar de novo nas autorizações, as boas vão poder fazer. Se eu parei, tu dá uma segurada ali no cara. Atirar um pouquinho, fez, entregar a bola. Primeiro homem, lembrar. Cadê? Lembra da bola, né? Se ele for para quatro, ele for para o primeiro na frente. Vamos lá. Vai, todo mundo de novo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Boa te lembrar, né, Jota? Ponto A nesse sentido. Pra aqueles que nos acompanham a partir de agora ou de pouco tempo atrás, na abertura da transmissão, a gente desmiçou as questões físicas da equipe de Campinas. Uma equipe que foi montada, mais uma vez, para brigar pelo título. Uma equipe que sempre chega entre as principais, sempre disputando títulos. Como, por exemplo, recentemente, aqui no Taquarau, sediou a Copa Brasil. Perdeu na final para a Taubaté, chegou na final do campeonato. Mas o time está sem o Alain, seu livre principal. Sem os dois opostos. O Wallace e também o Michael. Não tinha o Luizinho até há pouco tempo. Ou seja, o time está sofrendo com os desfaltos. Petros, Jotinha, Baiano. Fora a bola do Baiano. E agora, pinta um set point para o Minas. Marquinhos, você falou de Wallace e Michael. Os dois jogadores que estão fora, inclusive, dessa Superliga, porque operaram o joelho. Os dois estão aqui, também, no ginásio, acompanhando a equipe. Olha o Wallace aí, ó. Está aí o Wallace. Sete point para o Minas. Sacou Petros, Ari, Jotinha, Baiano. Defesaça do Escobar. Bruno Canuto. E o Minas está fechando o terceiro set aqui em Campinas. 25 a 20 no terceiro set. Agora, dois sets a um para o Minas. Bruno Canuto. Está sacando. Está começando o quarto set. Dois sets a um para o Minas. Lucianinho. Everaldo. Ari. Jotinha com... A bola do Bravo. Saiu a bola do Bravo. Não desviou no bloqueio. É ponto do Minas. O Minas é o quinto colocado. Está a seis pontos do Campinas. E tem seis pontos de folga sobre o sexto colocado, que é o Canoas. O Canoas perdeu na rodada, né? 3 a 0 para o César. Jotinha. João Paulo Bravo. Everaldo. Escobar. Ponto, Campinas. 1 a 1. Cruzeiro é o líder com 50 pontos. O Taubaté é o segundo com 40 pontos. E o SESI, que já venceu na rodada, é o terceiro colocado com 37 pontos. Depois o Campinas com 36. E aí vem o Minas, quinto colocado com 31. Aí Canoas com 25. O Maringá ganhou de Montes Claros. Também chegou a 25 pontos. E Montes Claros, 22. São os oito primeiros. Everaldo. João Rafael. Segundo ponto do Minas. No futebol estão começando os estaduais. E pelo Paulistão amanhã, o futebol campeão Santos e Ituano, a partir das seis e meia da tarde, no Sport TV. Jotinha com Gustavão. 2 a 2. Campinas até aqui conseguiu seis vitórias por 3 a 0. Cinco vitórias por 3 a 1. E apenas uma vitória por 3 a 2. Everaldo. João Rafael. Pará. Baiano. Everaldo. Escobar. Mergulhou ali o Baiano. Seco bloqueado, ponto Minas. Terceiro ponto, Minas. Outro time máximo, Minas, também, falando de história da mais tradicional equipe do voleibol brasileiro. Foi o time dos anos 80, era uma época que você tinha Atlântica, Boa Vista e Pirelli, com os principais jogadores da seleção brasileira. Minas foi tricampeão nacional, um time que tinha Henrique Bassi, Luiz Alexandre, Pelé, Eldre, Rubaninho, Zé Eduardo. Enfim, era um timaço que não tinha os principais jogadores da seleção brasileira. E foi tricampeão nacional em cima das duas mais importantes equipes daquela época. Escobar. Minas está ganhando o jogo, dois sets a um. Está ganhando o sete também, agora o sete está empatado, saque para fora do Escobar. O Minas até aqui conseguiu três vitórias por 3 a zero, três vitórias por 3 a um e seis vitórias por 3 a dois. E aí que fica a diferença na pontuação, né, Marco, entre Campinas e Minas. É, ela pesando bastante essa questão dos três pontos para quem vence por 3 a zero e por 3 a um e os dois para quem vence por 3 a dois. Gustavão, Lucianinho, Everaldo, João, Rafael, Gustavão, Jotinha. Olha o seco bloqueado e é ponto do Minas. 4 a 3. Luizinho, né, passou o pé todo ali dele, né. É, essa é uma invasão que acaba passando porque ele está com o calcanhar alto, não está no chão e ele não atrapalha o adversário. Então, é o tipo da infração, se lá não tem convicção, ele deve deixar o jogo acontecer mesmo. Saque do João Rafael, Jotinha com o seco, bloqueio mineiro. Luizinho levantando para o Baiano. E a bola voltou e é ponto do Minas. Bruno Canuto cresceu no jogo, como eu disse, jogador de volume. Ele não é tão forte assim na rede, mas é um jogador que tem uma boa marcação de bloqueio, se vira bem no ataque. É muito bom na recepção, no momento em que o país vive uma crise nessa posição. Nós temos pouquíssimos ponteiros passadores na melhor concepção da palavra. Passador, jogador especialista na recepção. Estou falando de alto nível internacional. E o mesmo acontece no feminino. Existe uma carência de jogadores como a Jaqueline, como o Murilo. Especialistas, como ponteiros, mas muito bons na recepção. Quarto ponto agora. Na rodada passada, Campinas perdeu lá em Canoas, 3 a 1. O Minas jogou em casa e ganhou do São José, 3 a 1. Na rodada anterior. Fico pensando naquela história da Fabiana rapidamente, já tinha a questão do racismo absurdo que ela sofreu com os nazis do Minas. Logo o Minas teve dois dos seus maiores craques negros, né? O Pelé, que foi um jogador espetacular. E a Ilma, que foi também campeã brasileira. Quer dizer, dois negros que por tanto tempo simbolizaram o melhor do voleibol mineiro. E vem lá um desinformado, um desajustado, fazer o que fez com a Fabiana capitã da seleção brasileira. E a Fabiana é formada no Minas Teles Clube, né? Exatamente. O primeiro título dela foi pelo Minas. Aliás, o único título do Minas tinha a Fabiana ainda uma menina jogando pela equipe mineira. Jotinha com o Luizinho. Jotinha, Luizinho. Olha o baiano. Ponto Campinas. Puxa vida, Marco. Você me fez lembrar agora de Ilma. Tive a alegria e a felicidade de trabalhar em muitos jogos da Ilma. Que jogadora fantástica, né? Naquela geração da Ana Paula, da Leila, né? Jogadoras de 72, 73. Era espetacular. Defendeu também a seleção brasileira. E o Pelé, né? Claro. Esse é um monstro. Jogou muita bola o Pelé. Um dos grandes atacantes do voleibol brasileiro. Estamos no quarto sete. Está aí o Neiri Tambeiro. Minas, dois setes a um. Está ganhando sete, sete a cinco. Vai sacar o Everaldo. Teve até sorriso ali agora na rede do Minas. Everaldo. É o levantador. Jotinha. Baiano. Bloqueio para fora. Canuto bloqueando. É ponto Campinas. Segunda-feira, Galvão Bueno está de volta apresentando o Bem Amigos. Nove da Noite ao vivo recebendo o técnico Tite, treinador do Corinthians. Sacando o Campinas com o Luizinho. Everaldo. Ele e o Flávio. E a bola voltou para o Escobar. Escobar e é ponto do Minas. Explosão física. A bola saiu da rede, mas ele tem tanta força. Conseguiu saltar e recuperar. Acompanhado. Essa posição está para trás. Ainda despeja a potência no ataque. Dando a posse de bola. É chegada ao primeiro tempo técnico do quarto sete. A bola é entre a dois e a três. Uma 12, dois, três. Joga ali. Tá? Tem que ajudar. Tem que ir para o fundo. Joga o povo. A bola de contra-ataque. Não empresta. Vai para o fundo. Foda-se. O que é que eu não queria deixar? A bola está passando. Não tem aqui. Tem lá. Vamos embora. Usar um pouquinho mais a primeira. E rasgar a bola. Porque você não acha a pose. Já me sei. Já me sei. Estamos renovando o convite para você. Segunda-feira, seis e meia da tarde, no EsporteV. Superliga Masculina ao vivo. Canoas e Cruzeiro. Incrível, né? Esse começo de quarto sete ali, ó. Um ponto para cada lado. O Minas tem dois na frente. No placar geral, oito a seis. Sacando Canuto. Seco. Jotinha. Lucianinho. Everaldo. Escobar. É ponto do Minas. E médio para o Baiano, que é valente, hein? Escobar praticamente sem bloqueio. O Baiano nem virou o rosto. Encarou para tentar a defesa ali. Mas foi difícil segurar. Sacando o Minas. Bruno Canuto. Sacou Canuto. Ari. Jotinha com ele. Bola do Baiano. É ponto, Campeñas. Esse jogo está fechando mais uma rodada da Superliga. É a sétima do segundo turno. Campinas vencendo o jogo. Mantém-se na terceira colocação, né? Que neste momento é do SESI. Bloqueado ali o Escobar. Everaldo. João Rafael. Para fora. Ponto, Campeñas. Oito, Campinas. Nove, Minas. Primeiro, sete, Minas. Vinte e cinco, vinte e dois. No segundo, Campinas. Vinte e cinco, dezoito. E o Minas, no terceiro, fez vinte e cinco a vinte. Sacou Jotinha. Defesa do Pará. Everaldo. E o bloqueio, Campinas. O gigante Gustavão estava lá, hein? Mas não foi ele, não, né? Vamos ver. Baiano bloqueou. Gustavão estava lá com o tamanho dele só para assustar o ataque de Minas. É isso aí, Jotinha. Viu com o Pará, do nove a nove. Entendeu, companheira? Entra um pouquinho, se quiser, pega de toque, tá bom? Gustavão, Gustavão. Gustavão, aqui, ó. Sai para o lado esquerdo. Bata o seu lado. Gustavão acompanhou até o Inávio aqui. Tá? Vamos embora. Vamos! 9 a 9. Vinásio do Pará, do Caral Campinas, ao vivo para você, é o Super Sábado. Jotinha sacou para a equipe de Campinas. Everaldo lá com o João Rafael. Seco, Jotinha. Bravo. Lucianinho. Everaldo. João Rafael. Bravo. Jotinha com o Baiano. E aponta o Campeões. O João acorda com muita dificuldade para encarar o Baiano ali. Hora é bloqueado, hora é amortecido pelo Baiano. A recepção não está legal, Everaldo está forçando o jogo com ele. Ele já chamou atenção. Se o jogo aperta, é empinar para o oposto. Não tem como forçar o jogo com o Central. A gente vai ficar dando moral para o parceiro. João Rafael também marcado, tem que jogar para o time. Na dúvida, é bola empinando para o oposto. Ó, de novo. Está insistindo a uma decisão individual do Everaldo. O Neri deve estar nada satisfeito com a decisão do Everaldo. Jogo desse nível, não dá para ficar fazendo média com o companheiro, não. Tem que jogar na melhor opção. E a melhor opção, na dúvida, é para o Cubano aqui na Serra da Rede. Parou o jogo aí, o Neri. Eu lembro para a esquerda ali, que abriu para cá. Falei nisso o longo do tempo. Se chama as duas nele. Se não virou um, você deu outro. Se pensar em final da bola, eu não souber carregar o cara. Peri conhece o Everaldo desde as categorias de base. Ele trabalhou no Fluminense durante muitos anos. Na época, o Everaldo foi revelado pelo Paulo Nóris Guaraná, o Girino, o treinador de muita competência nas divisões de base. Ele conhece bem, sabe? É hora de chamar a atenção do seu levantador. E foi assim dessa vez. Últimos cinco pontos ali do Campinas. Everaldo, Flávio, Jotinha, Baiano, parou. Bloqueio, Mineiro. Agora o João Rafael foi lá e pegou o Baiano. A briga está boa. Dois garotos, né? João Rafael com 21, o Baiano com 20 anos. João Rafael também foi revelado aqui pelo time de Campinas. Antes das lesões, ele já tinha sido apontado como um bom ponteiro aqui pelas categorias de base de Campinas. Sacando o Minas ali com o Flávio. Jotinha, Gustavão, Canuto, Flávio, Bruno Canuto, Ari. Olha o Jotinha, veio de trás. Socorro. Grande bola, Jotinha. Ninguém esperava essa bola para ele. Ninguém. Olha o que acontece com o bloqueio do Minas. Não tem ninguém na frente dele. É o décimo segundo ponto, Campinas. Doze a dez. No jogo, dois setes a um, Minas. Lucianinho, Everaldo. Em seguida, um soco da bola ali, o seco. Escobar. Grande defesa do Bravo. Olha o seco. E agora foi bem demais. Pegou no Petros. Pegou no central do Minas. Bateu nitidamente para cima para encontrar uma pontinha de dedo. E encontrou, viu, Jotinha? Foi comprimado pelos Vigili e tocou no bloqueio. Olha, a gente está mostrando aqui, olha. Pegou no Petros, não. Pegou no Escobar. Porta dos dedos e na mão direita. Olha lá. Estamos mostrando aí para você. Você ouviu o Paulo Turci falando ali com o Everaldo que a bola tocou no bloqueio e tocou mesmo. E agora o erro de saque da equipe de Campinas é o décimo primeiro ponto, Minas. O terceiro do João Paulo. Que hora para errar o saque. Logo jogador experiente como ele. Agora impressionante como ele mantém a serenidade. A expressão do João Paulo para pontuar e para errar é praticamente a mesma. Domina os 18 francos e meia dúzia. O Felipe entra para sacar. Está aí o Felipe. O segundo levantador da equipe, viu, Jotinha? Foi ele que sacou. Olha o Jotinha. Gustavão. O Pina chega ao décimo quarto ponto. O Felipe também é carioca, mas diferentemente do Everaldo que chegou nessa temporada para defender o Minas. Ele é carioca, mas é a cria das divisões de base do Minas. Gustavão. O Lucianinho. Felipe levantou. Bateu o Franco ali na entrada de rede. É ponto do Minas. É o décimo segundo. Veja aí o Estancione. Veja aí o Estancione. Aí o Luizinho. Estamos no quarto set. É jogo de Superliga. Sétima rodada. Returno. No primeiro turno, Campinas ganhou lá em Belo Horizonte. 3 a 0. Vai sacar o João Rafael. Fora. Tocou na fita e saiu a bola do João Rafael. Décimo quinto ponto, Campinas. Campinas precisa do set para levar para o time break. Esse é o Baiano. João Rafael. Chega a Jotinha. E a bola é bola do Baiano. O recepção está muito ruim de honra para ela na partida de hoje. Muito irregular nesse fundamento. Ele é muito bom na rede. Mas está com dificuldade na recepção. Tempo técnico. 16 a 12 para Campinas. Baiano e Escobar. 17 pontos cada um. Vamos tirar. A gente puder nos dar um dia melhor. Não tem problema. Desar que na outra. Passar com a pontinha. Mexer com ele para frente. Fazer com a raça. Desar que na outra. Tem. Isso é uma coisa. Toda vez que a gente está em um toqueio simples. A bola setorizou aqui. O cara distanciou. Você vai manter a marcação. Vai saltar com o corpo na linha. Vai meter o braço para a cabeça. Isso aqui. Essa é a montanha. Tirar essa. Mas ele está vindo para casa. Sozinho. Sozinho. Duplo ou não? Espera a atenção. 10 a 5 para Campinas no ataque nessa parcial. Uma diferença enorme. As unidas pagam o preço pela recepção irregular. E o Ineri mudou novamente para melhorar esses fundamentos. Está sacando o Baiano. Sacou para fora o Baiano. 13º ponto do Minas. Thiago tem que guardar no lugar do João Rafael para justamente melhorar o fundamento recepção do saco. No jogo está 2 a 1 para o Minas. 2 sets a 1. Campinas está vencendo este set. Está aí o placar. 16 a 13. Vai sacar Petros. Você viu ali a expectativa do Jotinha na rede. O levantador da equipe do Campinas. E aí o Petros. Secou. Jotinha. Baiano. 18 pontos. Incrível a sua pontuação. Incrível porque ele entrou na metade do segundo set. E não era titular do time. O Escobar tem 17. É o jogador que mais marcou pontos depois do oposto do Baiano. E repito. Garoto de apenas 20 anos. Em tese o quarto oposto da equipe de Campinas. E o maior pontador do jogo de hoje. Secou. Sacou. Lucianinho. Felipe trabalhou aqui com Franco. E é ponto, Campinas. 18 a 13, Campinas. Agora o Baiano também, ele deu entrevistas. Tem falado muito, né? Sobre a razão excedual aqui do Michael. Ele falou, claro, que não é a oportunidade do jeito que ele queria. Mas ele não pode desperdiçá-lo. O seneio lá com o Felipe. Chegou o Franco. Jotinha. Preparou para o Baiano. Toca no bloqueio. Toca na antena aí. Atendimento é o Paulo Turcio. O Arco estava levando uma bolada no rosto. O Paulo Turcio usa óculos. Lanças perigoso. O Arco também sofre. Está saindo sangue, inclusive, do nariz do Paulo Turcio. Olha aí. O Paulo Ricardo Turcio. O João Paulo Bravo vai falar com ele ali. Deixa só. Não, acho que já saiu. Parou? O Arco, ele é bom. Tem respeito a todos os jogadores, né? Tem a preocupação dos jogadores com o Paulo Turcio? Está sangrando? É, está sangrando sim, olha lá. Abriu um pouquinho? Está sangrando. Vocês estão muito fortes. Vocês estão muito fortes. Não, acho que só aqui, olha. Não, depois me atrapalha, me atrapalha. Me atrapalha, deixa aqui. Eu corto lá um pedaço aqui mesmo, dá para escutar aí. Então dá um pedacinho aqui. O Marco não deve ser inusitado, né? Mas curioso esse lance, né? Uma contusão do árbitro, né? Depois de um bloqueio ali do primeiro árbitro. É verdade, no voleibol masculino, isso pode acontecer, né? Pela potência do jogo, pelo alcance do jogo, né? Os jogadores vão em uma altura mais próxima do Paulo Turcio. Daqui a pouco o juiz vai ter que jogar com proteção também. Tamanha pancadaria do voleibol masculino. Paulo Turcio, que é árbitro da Federação Paranaense, executivo de uma grande multinacional. Mesmo assim, está sempre bem preparado para a sua função como árbitro. E a bola saiu ali. E é ponto do Minas. É o décimo quarto ponto do Minas. É um profissional que faz por prazer. Não precisa da arbitragem para viver. Está sempre com extrema competência. É um dos meus árbitros favoritos, digamos assim. Da minha opinião, é uma das maiores competências. Um dos árbitros que tem mais competência no voleibol brasileiro. Vamos acompanhar novamente a bolada que ele levou. No Minas, Everaldo Sete enquadra. O número três também, Escobar. E agora aqui em Campinas, João Paulo Tavares está de volta. Mostramos novamente ali, né? A bola depois do bloqueio, tocando na antena. E atingindo ali o rosto do Paulo Turcio. Aí o Everaldo. Dezenove Campinas, catorze Minas. E é o quarto sete. Ari, Jotinha, Luizinho. O levantamento do Jotinha é maravilhoso. É chamado passe B, né? É um passe que, em tese, essa bola nem acontece. Que é a bola rápida de meio. Mas o Jotinha foi ousado e preciso no levantamento. Primeiro sete deu Minas. No segundo deu Campinas. No terceiro deu Minas. E agora está dando Campinas no quarto. Sacando Luizinho. Canuto Everaldo. Defesa do Luizinho. João Paulo Bravo. Que defesa agora do Lucianinho. Olha o Gustavão brigando lá em cima com o Flávio. E a bola está em jogo. E saiu agora. Vibra ali o Stanzioni. Vigésimo primeiro ponto, Campinas. Ó, Lucianinho. Gustavão com o Flávio ali na mão de Fego, né? E aí essa bola acaba saindo. Ponto, Campinas. No Minas, Otávio número 14. Entra no lugar do 13, Flávio. Otávio que é titular da equipe e uma disposição estomacal. Acabou não sendo escalada para a partida de hoje. Mas é um dos melhores jogadores do Minas na competição. Otávio que é campeão mundial sub-23. Everaldo lá com o Escobar. Jotinha. Gustavão. E é mais um ponto para Campinas. Vai caminhando para fechar o sete. Para provocar o sete desempate e o tie-break. Esse jogo está fechando a sétima rodada. Segundo turno. Primeira fase da Superliga Masculina. Luizinho. Dificuldade teve lá o Thiago. E ele mesmo mandou a bola para o outro lado. Olha o Jotinha preparando para o Gustavo. O time que tem a recepção mais adequada está levando vantagem sempre. É um jogo que, pelas características dos atacantes, Ele normalmente está se decidindo pelo meio. Então o time que tem boa recepção está se aproveitando o poder de fogo E os seus homens de meio. Nesse momento é a equipe campineira. Segue sacando Luizinho. Everaldo. Escobar. João Paulo Bravo. Depois o Baiano. Tavares mandou a bola para o outro lado. Everaldo preparou. Chegou Thiago. Luizinho. Bem marcado. Dois toques. Não sei nem porque ele abriu os braços reclamando. A bola saiu toda errada nas suas mãos. Ele reclamou com arbitragem. Quase que por instinto. Depois girou para o Stansioni. Pedindo desculpas para o treinador. Toque foi ruim. A bola saiu girando da mão dele. Um toque irregular. Olha aí. Décimo quinto ponto do Minas. É o quarto sete aqui no ginésio do Taquarau. Já estamos aí com duas horas de jogo, né? Sem parar o relógio. Os garotos estavam enxugando a quadra lá do lado do Campinas. 23 para o Campinas. 15 Minas. Aí o Stansioni. Sacando o Minas. Aí vem a bola do Canuto. Ponto do Minas. Décimo sexto ponto. Saque do Bruno Canuto. Olha aí, ó. Cima do João Paulo Tavares. Na direção ali do Tavares. Bruno Canuto. Ele erra o saque. E agora concede ao Campinas o sete point. Vigésimo quarto ponto. E nesta passagem está sacando o levantador. O Jotinha. Everaldo. Bloqueio do Gustavão. E o sete está fechado aqui no ginásio do Taquarau. Gustavão bloqueou. Campinas faz 25 a 16 e deixa tudo igual. Dois sets a dois. Vem aí o tie-break. Inicial. Vamos então para o sete desempate. Vamos para o tie-break aqui em Campinas. E o primeiro ponto é do Minas com o Petros. 2 a 0 Minas. Campinas 12 vitórias e 5 derrotas até aqui. Minas 12 vitórias e 5 derrotas. Mas Campinas tem mais pontos que o Minas. 36 contra 31 do Minas. Está sacando o Petros. Ari. Jotinha. Gustavão e o Flávio bloqueando. Segundo ponto do Minas. Na próxima segunda-feira mais um jogo da Superliga Masculina. Canoas e Cruzeiro no Sport TV a partir de 6 e meia da noite. Petros. Fora. Primeiro ponto, Campinas. Caiu o Stanzioni. Está em jogo agora a pontuação. Dois, né? Quem vencer soma dois pontos. Lucianinho foi bem. Everaldo. Escobar. Bola para fora. Sempre está reclamando, mas não tem razão, não. Bom, depois do toque do bloqueio do seco, foi para fora. Também achei. Esse é um milagre, Lucianinho, né? Olha. Esse é um milagre. Receber a bola de Peixinho, não é para qualquer um, não. E agora você está vendo aí a bola fora, né? Claro, no bloqueio do seco. E o ponto do Minas. O terceiro ponto. Escobar. Saque do Escobar. Segundo erro consecutivo do saque do Minas. No quinto sete. O jogador tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade para estabelecer uma estratégia nesse fundamento. Gustavão. Lucianinho, Everaldo, deu uma invertida aqui para o Escobar. Luizinho. Jotinha com o seco. Lucianinho. Escobar. Bloqueio Campinas. Everaldo. E a bola para o João Rafael. Você viu que beleza o levantamento do Escobar de manchete para o João Rafael na primeira tentativa do João de pontuar. Isso tem a ver com o vôleibol de praia, né? Todo mundo sabe que no vôleibol de praia o jogador é obrigado a fazer tudo, inclusive levantar. Belo trabalho na manchete do Escobar. Milas na frente. 4 a 2. Sacando com o João Rafael. Secou. Jotinha. Veio João Paulo. Bravo. É ponto, Capilas. Terceiro ponto, Capilas. Olha aí, Marcos, você estava falando desse levantamento aí, né? Do Escobar. Com certeza, vem dos tempos do vôleibol de praia. Para quem não acompanhou a história do Escobar, ele foi descoberto através de vídeos, onde ele impressionou pela força física no vôleibol de praia. Ele também pediu algum vídeo dele jogando no Campeonato Nacional de Vôleibol de Quadra. A partir daí, nasce a história do Escobar defendendo o Minas na sua primeira temporada. Ou seja, um jogador que nunca defendeu na sua carreira uma grande equipe de vôleibol. Vem disputar de cara uma das Superligas mais importantes do vôleibol mundial. Aí o Neri Tambero, quinto ponto do Minas. O Minas se vencer, vai a 33 pontos contra 36. E aí Campinas marcaria um ponto, né? Iria a 37. A mesma pontuação do Sesi, que venceu na guardada. Ganhou do Canoas 3 a 0. Luizinho, Jotinha. Pisou na linha, pisou muito. Tá no fôleibol de quadro o Baiano. Invadiu muito a área de ataque. Tá no fundo da quadro, todos já sabem. Para atacar na rede, ele tem que impulsionar sem invadir a área de ataque. Como pisou na linha, a infração tá caracterizada. E aí foi o sexto ponto do Minas. Apenas a bola. O Alinque deu uma defesa. O Alinque tá instigando a formação, não vai. Aí bora a bola, organiza. Bate de novo, vai de frente. Saque de novo, vive lá. Vamos aliviar a saque, não. O ataque no bloqueio, tirar contra-ataque de novo. Acesse a bola. O time para trás, passar de novo. O machete. Vamos lá. 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 Acompanhamos ali o Stanzione. Agora você vai ver, olha lá, o Baiano pisando ali na linha. A infração cometida pelo Baiano. Sexto ponto do Minas no tiebreak. Seis para o Minas, três Campinas. Esse jogo tá fechando mais uma rodada da Superliga Masculina. Flávio sacou. Luizinho. Jotinha. Secou. É o quarto ponto, Campinas. Amanhã, seis e meia da tarde, futebol campeão. Largada do Paulistão para Santos e Ituano. Ao vivo no Sport TV. Expectativa aí do Stanzione. Seco sacando. Lucianinho. A bola veio para cá do Seicom. Jotinha. E ficou para o Everaldo. Espetacular o lance do Everaldo. O lance da partida para mim. Primeiro tentou a bola na segunda. Depois o Jotinha quis jogar uma bola em cima da posição do levantador. Mas o Everaldo esperto. O que ele fez? Devolveu no ataque a tentativa de largada do Jotinha. Vibração do Everaldo aí. Não é para menos. Sete a quatro para o Minas. Estamos no time break. Secou para fora o Everaldo. Tem que ter mais tranquilidade. O levantador tem que ter uma mentalidade diferente. Ele não pode ter um pensamento de atacante. Vai lá que ele vibrou com muita intensidade com o ponto que fez. Tem que abaixar um pouquinho o ritmo da respiração. Controlar os nervos e voltar a pensar no jogo como um todo. O levantador não pode ter atitudes individuais, não. Everaldo. Gustavão levantando para o Baiano. O ponto, o ponto, o Campinas. E o Campinas está viva nesse quinto sete. Fundamentalmente, o Minas cometeu três erros de saque só nessa parcial. Sete a seis para o Minas. O jogo paralisado aqui no Taquarau. Estanzione vibrando e o Neri para o jogo. Exatamente sobre o que eu estava falando. Na questão dos erros de saque. Já está no momento do jogo que você tem o domínio do seu sentimento. Ou seja, está confiante, vem forte na viagem. Agora, forçar o saque só para provar a valentia não ajuda em nada a equipe. É hora de ter consciência do que está fazendo. Como, por exemplo, o Luizinho está esbanjando nesse momento por Campinas. Everaldo. Escobar é ponto do Minas. E agora temos a troca de lado. No oitavo ponto, oito a seis para o Minas. Mudança de lado. Olha, na próxima rodada, Campinas, quarta-feira, vai jogar contra o São José, que é o penúltimo colocado às oito da noite, aqui mesmo no ginásio do Taquarau. E o Minas, em casa, pega o Sesi na terça-feira, sete da noite, jogo com transmissão ao vivo do Sport TV. Oito para o Minas, seis Campinas. Expectativa ali do Gustavão. Está aí o Lucianinho. João Paulo Bravo. Está esperando para sacar aí o Bruno Canuto. Paulo Turci autorizou. É o time break. Sacou o Canuto. Bravo. Jotinha. Baiano. Está valendo. Ari. Jotinha. Chegou. Seco é ponto, Campinas. Jotinha está sempre surpreendendo, como tirando um coelho da cartola. Essa bola meio fundo com seco. Ninguém do Minas, na hora de estruturar a rede, fala dessa bola. Já é a terceira vez que ele pontua pelo meio-fogo. Foi o sétimo ponto, Campinas, no time break. Já autorizado. Sacou lá o Jotinha. Escobar, bloqueio para fora, ponto do Minas. Pelo menos em termos de campanha, é um jogo de desempate, né, Jotinha. Lembrando que as duas equipes têm 12 vitórias e 5 derrotas até esse momento. Campinas se encontra na quarta posição e o Minas é o quinto colocado na tabela de classificação. Campinas com 36 pontos, o Minas com 31. Seco. Demorou um pouco para ir para a bola ali, o Ari. Canuto. Everaldo. Bloqueado. João Rafael. Que pontinho importante. Novamente o Baiano. O Baiano está sendo o algóis do João Rafael na rede. Quantidade de bloqueios que o Baiano está fazendo para cima do João Rafael é uma grandeza. Olha aí o bloqueio do Baiano. No João Rafael. Oitavo ponto, Campinas. É hora do Vini entrar no time de Campinas, número 11. Sai o 13, João Paulo Bravo. Não entrou para pentear a bola não, viu, Fabiola. Saindo do banco é completamente diferente. Mas de qualquer maneira, se ele entrou, eu estou achando que o Stanzoni vai mandar ele soltar o braço. E o Neri, para preparar a sua equipe em função disso, pediu um tempinho agora também. Ele vai arriscar. Vamos melhor nisso. 6 e 5. 6 e 5. A 1 fecha, para não deixar espaço no meio. Tá bom? Pediu um tempo lá para dar uma quebrada nele. Mas fica ligado que ele pode vir forçando. A variação dele é um curto. Solta o passe para chegar na rola na frente. Ah, que ele pode vir trabalhar a bola. Tá na rede, fica a fita. Expectativa do Neri, do saque para 6 e 5. A posição número 6 é o meio fundo. E da posição em que se encontra o Vini, a posição 5 é a reta dele, a paralela dele. Então o saque entre a paralela e o meio. Cercando de cuidado, depois vai enfrentar agora um dos melhores sacadores do voleibol brasileiro. Que é ele aí, ó. O Vini, ó. Vamos ver o saque do Vini. E o belíssimo trabalho do Minas agora. Belíssimo trabalho do Neri, né? Para o jogo no momento certo. Já tira um pouquinho daquela confiança do Vini no saque e marca a posição do saque dele. Entre a 5 e a 6. Foi exatamente onde aconteceu o saque do atleta Campineiro. E o Bravo já voltou para o time de Campinas e agora o Minas Tênis Clube coloca a meia dúzia. Felipe no lugar do 3, o Escobar. E o 18, o Franco, entra no lugar do número 7, Everaldo. É o xadrez dos treinadores. O Sanzoni investindo no saque forçado e o Neri investindo numa combinação de saque colocado e bloqueio pesado. Felipe sacou. E a bola vem aqui com um presente para o Minas. Felipe trabalha. Tocou no bloqueio. Não, não tocou não. Bola perdeu o Franco. Que bola perdeu o Franco. E o Neri também perdeu. Mas foi a paciência com o Franco. Ó. Passa longe ali do seco, né? Da mão esquerda do seco. Saiu muito. Conseguiu o contra-ataque. Um erro da recepção do time de Campinas. E o Franco cometeu esse erro. No Minas voltaram Everaldo e Escobar. E agora em Campinas. João Paulo Tavares entra no lugar do número 9, que é o 5. Momentos decisivos da partida aqui no ginásio do Taquarau. Estamos no tie-break. Está 10 a 9 para o Minas. Campinas sacando com o Gustavão. É o quarto colocado Campinas contra o quinto colocado que é o Minas. Gustavão. Flávio. Everaldo. E essa bola veio. No reflexo ali do Gustavão. Escobar. Ponto do Minas. Ponto do Minas. É o décimo primeiro ponto. Esse é o bom posto, né? Todo mundo sabe que a bola é para ele. O bloquinho triplo está montado. Ele vai na mão de fora com consciência. sempre unindo potência e técnica no movimento decisivo. Minas sacando com o João Rafael. Passe saiu. Jotinha, Luizinho e Escobar. Everaldo. Escobar! Que bola do Cubano! É. Se continuar dessa forma, pode ir preparando o troféu do Favolet para ele. Porque já vinha se apresentando muito bem. A personalidade demonstrada nesse quinto set até agora. Pois temos muito jogo pela frente. Isso tudo chama a atenção. Se tiver aqui com você, encaixa para baixo aqui e vamos lá. Lembra que ele vai fazer. Se estiver sozinho com você, ele vai jogar para dentro. Vai encaixar o saque. Vai encaixar o saque. Todo mundo, hein? Todo mundo. Agora não tem nada garantido. O Minas tem se mostrando uma equipe muito irregular na recepção do saque. O Campinos precisa dessa bolinha para jogar pressão na recepção do Minas. Então eu diria que esse ataque, essa virada de bola, é a mais importante da partida para a equipe campineira. O Minas Tênis Clube, número 2, Samuel, enquadra no lugar do número 4, Canuto. Aumentar a pressão para essa virada de bola, Fabiola. Bloqueio pesado em Samuel para cercar a rede de bloqueadores altos. Minas sacando com o João Rafael. 12 a 9, Minas. É o tie-break. Jotinha. Atacou na antena. João Tavares. Fica se lamentando o torcedor agora de Campinas, né? Décimo terceiro ponto. Dá uma olhada aí, Marco. Mais ou menos a mesma coisa que fez na posição invertida o Franco há pouco tempo atrás. Perfeitamente. João Rafael. Saiu o passe e o levantador trabalhou com seco. O pau lá dentro é ponto. Mas olha, o pessoal não me tira a impressão da bola fora. Eu também, Marco. Se a equipe conseguir recuperar essa bola para a gente tirar a dúvida seria ótimo. Porque eu tive a impressão da bola para fora. Eu também. Mas está confirmado o décimo ponto, Campinas. No Minas vai entrar o número 4, Canuto. E Dianine acaba de entrar na equipe de Campinas. Para mim é bola fora. Bola fora. Procedeu agora a reclamação do Minas. 10, 13 é o placar. É o time break. É sétima rodada. É o segundo turno. É a décima oitava rodada da Superliga. Everaldo Escobar coloca a bola no chão. O único jogador da partida a passar dos 20 pontos. Chega a 21, é o maior pontuador do jogo. E certamente o melhor jogador da partida, pelo menos na minha opinião. Lembrando que quem escolhe o melhor jogador é o técnico da equipe vencedora. E muitas vezes tem ali um contexto emocional na sua escolha. 14 a 10. Olha aí o Minas para fechar o jogo. Para ganhar do Campinas aqui. Olha lá fora. Topo no bloqueio e saiu. Bora do Baiano. Lembrando que o Neirinha tem um pedido de tempo para ser feito. Então acredito eu que se não fechar de primeiro agora, ele vai parar o jogo. Ele sabe das deficiências na sua recepção. Bola do jogo para o Minas. Match point. Sacou Tavares. Olha o Everaldo. Invertida para o Escobar. E o jogo acabou. E a vitória do Minas aqui no ginásio do Taquarau. 3 a 2 com 15 a 11 no tiebreak. 25 a 22. 18 a 25. 25 a 20. 16 a 25. E agora 15 a 11. 3 a 2 para o Minas. Soma dois pontos o Minas. Campinas soma um ponto. Daqui a pouquinho você vai ver a classificação. E a expectativa agora pelo troféu, né Fabíola? A Fabíola já está ali. É o Petros. Petros. Vamos dizer sim, sempre um contexto emocional, lembrando que o Petros foi escalado em cima da hora, no lugar do Otávio que apareceu hoje com problemas estomacais. E o Petros foi bem na partida. Mas para mim não dá para comparar a responsabilidade e o que foi decisivo o Escobar e os seus 23 pontos definindo a partida a favor do time menino. 13ª vitória do Minas na Superliga com 5 derrotas e Campinas com 12 vitórias e 6 derrotas. Olha os jogadores aí, se cumprimentando ali na rede. Fim de jogo. Vence o Minas. Minas agora vai receber o Sesi na terça-feira. Campinas vai receber o São José na quarta-feira aqui no Ginásio do Taquarau. Olha aí o time do Minas, do técnico Neri Tambeiro. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação, né? Você vai ver que o Minas soma 2 pontos, o Campinas soma 1 ponto. O Sesi está no bolo ali, também ganhou na rodada, derrotou o Canoas por 3 a 0. Já já a gente mostra para você, depois de 18 rodadas, como está a classificação da Superliga Masculina. Mas não, Fabiola, fica à vontade. Fabiola já já vai conversar ali com os jogadores da equipe vencedora, jogadores do Minas Tênis. Vamos falar então aqui com o Everaldo, o homem que comanda o Minas dentro de quadra. Everaldo, 3 a 2, mas o Minas ainda oscila muito, né? Por quê? Com certeza, o nosso time é um time muito novo. Esse ano foi um ano que o Minas caiu com o patrocínio, então montou um time novo. Tem muita galera juvenil, muita gente que nem jogou a Superliga ainda. Então tem que ter paciência, o time está numa crescente. São jogos decisivos, isso faz o time crescer. Mas essa oscilação está desde o começo, então a gente tem que diminuir o máximo possível. Mas isso vai acontecer, porque o time é muito novo. Aí, ó, falar em time novo, a quem passou aí. E o Cubano, o que o Escobar fez nesse quinto set, principalmente, né? Muita personalidade ele tem. Não, com certeza, ele é um ano de segurança nosso. O Pineri até estava me cobrando, jogar um pouco mais de bola para ele. E agora o Taibreco, eu falei, vai ser você agora. Então se vira e dá o jogo para a gente aí. Muito obrigada. Vou correr ele para o outro lado, Jotinha. Perfeito. Está aí o Bruno Canuto, atendendo ali os fãs. O Minas ganha aqui em Campinas. Perdeu no primeiro turno lá em Belo Horizonte, né? Para o Campinas. E agora ganha aqui na casa do Campinas. Pois não, Fabiola? Vamos ouvir, então, o treinador Campinas. Ale, o que que não funcionou para não vencer esse jogo? Não, o jogo ia ser assim mesmo. Ia ser até o final. A garotada que está chegando para jogar aí, sente um pouquinho no final do jogo. Mas carregou o jogo até o fim. É um jogo difícil. Como eu falei, taticamente ia ser muito difícil. A gente teve que fazer muitas alterações. Mas eu achei que eles estão de parabéns. Eu vou buscar um jogo difícil. Um jogo que a estratégia de saque foi importante. Fizemos bastante pontos no bloqueio. E aí faltou um pouquinho de bola ali para decidir. Um pouquinho do passe. Mas está dentro do planejado. Essa garotada que está entrando aqui está crescendo muito. E logo à frente vão estar dando frutos para a gente aí. Muito bom. Você conseguiu poupar o Tavares um pouco. Que era um planejamento seu, né? Sim. A gente tem que fazer essa mescla. Mesmo o Bravo sentindo um pouquinho a libidorme, ele conseguiu carregar. Então ele também não está no melhor do ataque. Nós tínhamos que filtrar o jogo ali para passar para a garotada jogando. Centrais. E é importante que a gente consiga uma vitória que nos dá. Uma vitória, uma derrota. Mas ainda nos dá uma esperança porque jogamos bem. Jogamos dentro do nosso limite. Aquilo que a gente pode fazer. Ainda tem coisas para melhorar. E esse tempo que a gente tem para frente aí é melhorar. E essa garotada vai entrar bem também. Muito obrigada, Alexandre Stanzioni. Jota Júnior. Muito obrigado, Fabiola. Vamos então apresentar a classificação? Vamos lá. O Cruzeiro é o grande líder. O Cruzeiro já chegou a 50 pontos com 18 rodadas, né? O Cruzeiro. O Taubaté é o segundo colocado com 40 pontos. O Sesi fecha a rodada em terceiro com 37. O Campinas é o quarto também com 37. E o Minas, que tinha 31, soma dois com os 3 a 2. 33 pontos. O Maringá, sexto colocado. O Canoas, com a mesma pontuação do Maringá, é o sétimo. Encostadinho ali o Montes Claros com 23, fechando a zona de classificação. Vôlei Sul, Juiz de Fora, São José dos Campos e São Bernardo. Completando aí a lista das 12 equipes que disputam a Superliga Masculina temporada 2014-2015.